Gheorghe Lucati, A Teoria do Romance, um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. Parte 1. As formas da grande épica em sua relação com caráter fechado ou problemático da cultura como um todo. 1. Culturas fechadas. 2. Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos caminhos transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina. 3. Tudo lhes é novo e, no entanto, familiar, aventuroso e, no entanto, próprio. 4. O mundo é vasto e, no entanto, é como a própria casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma essência que as estrelas. 5. Distinguem-se, eles, nitidamente, o mundo e o eu, a luz e o fogo. 6. Porém, jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro, pois o fogo é a alma de toda luz e de luz veste-se todo fogo. 7. Todo ato da alma torna-se, pois, significativo e integrado nessa dualidade. 7. Perfeito no sentido e perfeito para os sentidos. 8. Integrado porque a alma repousa em si durante a ação. 9. Integrado porque seu ato desprende-se dela e, tornado si mesmo, encontra um centro próprio e traça ao seu redor uma circunferência fechada. 9. Abre aspas, filosofia é, na verdade, nostalgia, o impulso de sentir-se em casa em toda parte. 10. Fecha aspas, diz Novales. 10. Eis porque a filosofia, tanto como forma de vida, quanto como a determinante da forma e a doadora de conteúdo da criação literária, é sempre um sintoma da cisão entre interior e exterior, um índice da diferença essencial entre eu e mundo, da incongruência entre alma e ação. 11. Eis porque os tempos afortunados não têm filosofia, ou, o que dá no mesmo, todos os homens desse tempo são filósofos, depositários do objetivo utópico de toda a filosofia. 11. Pois, qual a tarefa da verdadeira filosofia se não esboçar esse mapa arquetípico? 12. Qual o problema do locus transcendental se não a determinação da correspondência de cada ímpeto que brota da mais profunda interioridade com uma forma que lhe é desconhecida, mas que lhe está designada desde a eternidade e a envolve num simbolismo redentor? 13. Aí, a paixão é o caminho pré-determinado pela razão para a perfeita individualidade e da loucura são emitidos sinais enigmáticos, mas decifráveis de um poder transcendente, de outro modo condenado ao silêncio. 14. Aí, não há ainda nenhuma interioridade, pois ainda não há nenhum exterior, nenhuma alteridade para a alma. 15. Ao sair em busca de aventuras e vencê-las, a alma desconhece o real tormento da procura e o real perigo da descoberta e jamais põe a si mesma em jogo. 15. Ela ainda não sabe que pode perder-se e nunca imagina que terá de buscar-se. 15. Essa é a era da epopeia. Não é a falta de sofrimento ou a segurança do ser que revestem aqui homens e ações em contornos jovialmente rígidos. O absurdo e a desolação das vicissitudes do mundo não aumentaram desde o início dos tempos. 16. Apenas os cantos de consolação ressoam mais claros ou mais abafados, mas sim a adequação das ações às exigências intrínsecas da alma. 17. A grandeza ao desdobramento à plenitude. 18. Quando a alma ainda não conhece em si nenhum abismo que a possa atrair à queda ou a impedir ou a impelir a alturas ínvias. 19. Quando a divindade que preside o mundo e distribui as dádivas desconhecidas e injustas do destino porta-se junto aos homens, incompreendida, mas conhecida como o pai diante do filho pequeno. 20. Então toda a ação é somente um traje bem talhado da alma. 21. Ser e destino, aventura e perfeição, vida e essência são, então, conceitos idênticos. 22. Pois a pergunta da qual nasce a epopeia como resposta configuradora é 23. Como pode a vida tornar-se essencial? 23. E o caráter inatingível e inacessível de Homero, e a rigor apenas os seus poemas são epopeias, 24. Decorre do fato de ele ter encontrado a resposta antes que a marcha do espírito na história permitisse formular a pergunta. 24. Se quisermos assim, podemos abordar aqui o segredo do helenismo, sua perfeição que nos parece impensável e a sua estranheza intransponível para nós. 25. O grego conhece somente respostas, mas nenhuma pergunta, somente soluções, mesmo que enigmáticas, mas nenhum enigma, somente formas, mas nenhum caos. 25. Ele ainda traça o círculo configurador das formas aquém do paradoxo e tudo o que, a partir da atualização do paradoxo, teria de conduzir à superficialidade, leva-o à perfeição. 26. Quando se fala dos gregos, mistura-se sempre filosofia da história e estética, psicologia e metafísica, e trama-se uma relação entre as suas formas e a nossa era. 27. Belas almas buscam os seus próprios instantes sublimes, instantes fugazmente efêmeros, nunca apreensíveis, de uma sonhada tranquilidade por trás dessas máscaras taciturnas, caladas para sempre, esquecendo que o valor desses instantes é a sua fugacidade, 28. Que aquilo de que fogem para buscar abrigo junto aos gregos é a sua própria profundidade e grandeza. 29. Os espíritos mais profundos, empenhados em coagular em aço, purpúreo, o sangue que lhes brota e forjá-lo em couraça para que suas feridas permaneçam eternamente ocultas e seus gestos de heroísmo tornem-se o paradigma do verdadeiro e futuro heroísmo, 30. A fim de que o novo heroísmo seja por ele desperto, comparam a fragmentariedade de sua figuração com a harmonia grega e os próprios sofrimentos de que brotaram suas formas com sonhados martírios que precisaram da pureza grega para ser pacificados. 30. Concebendo a perfeição da forma, de modo obstinadamente solipsista, como função do dilaceramento interno, 30. Querem eles perceber nas composições dos gregos a voz de um tormento cuja intensidade supera a sua na mesma medida em que a arte grega suplanta aquilo que configuram. 30. Ora, trata-se aqui de uma completa inversão da topografia transcendental do espírito, que em sua essência e em suas consequências pode ser perfeitamente descrita, perfeitamente interpretada e concebida em sua relevância metafísica, mas para a qual será sempre impossível encontrar uma psicologia, por mais intuitiva ou meramente conceitual que seja. 31. Isso porque toda a compreensão psicológica já pressupõe uma determinada posição dos loques transcendentais e funciona somente dentro da esfera destes. 32. Uma vez, em vez de querer compreender o helenismo desse modo, ou seja, perguntar inconscientemente como poderíamos, em última instância, produzir essas formas, ou como nos portaríamos se possuíssemos tais formas, mais frutífero seria indagar pela topografia transcendental do espírito grego, essencialmente diversa e essencialmente diversa da nossa, que tornou possíveis e também necessárias tais formas. Dizíamos que o grego conta com as respostas de formular as perguntas. Isso também não deve ser entendido psicologicamente, mas, quando muito, em termos psicológicos transcendentais. Significa que, na relação estrutural última, condicionante de todas as experiências e configurações, não são dadas quaisquer diferenças qualitativas, portanto, insuperáveis e só transponíveis com um salto, a separar os loques transcendentais entre si e estes do sujeito que lhes é designado a priori. Significa que a ascensão ao mais elevado e a descida ao mais vazio de sentido concretizam-se por caminhos de adequação, ou seja, na pior das hipóteses, por intermédio de uma escala graduada, rica em transições. Por isso, a conduta do espírito nessa pátria é o acolhimento passivo, visionário de um sentido prontamente existente. O mundo do sentido é palpável e abarcável com a vista. Basta encontrar nesses locus o locus destinado ao individual. O erro aqui é questão somente de falta ou excesso, de uma falha de medida ou percepção. Pois saber é apenas o alçar véus opacos, criar apenas o copiar essencialidades visíveis e eternas. Virtude, um conhecimento perfeito dos caminhos. E o que é estranho aos sentidos decorre somente da excessiva distância em relação ao sentido. É um mundo homogêneo e, tampouco, a separação entre homem e mundo, entre eu e tu, é capaz de perturbar sua homogeneidade. Como qualquer outro elo dessa rítmica, a alma encontra-se em meio ao mundo. A fronteira criada por seus contornos não difere, em essência, dos contornos das coisas. Ela traça linhas precisas e seguras, mas separa somente de modo relativo. Só separa em referência a e em benefício de um sistema homogêneo de equilíbrio adequado. Pois o homem não se acha solitário, como o único portador da substancialidade, em meio a figurações reflexivas. Suas relações com as demais figurações e as estruturas que daí resultam, são, por assim dizer, substanciais como ele próprio, ou mais verdadeiramente plenas de substância, porque mais universais, mais filosóficas, mais próximas e aparentadas à pátria original, amor, família, Estado. O dever ser é, para ele, apenas uma questão pedagógica, uma expressão de que ainda está a caminho de casa, mas não exprime ainda a relação única e insuperável com a substância. E também no próprio homem não há nada que o obrigue ao salto. Imaculado pelo afastamento da matéria em relação à substância, deverá ele purificar-se na proximidade à substância, da ascensão imaterial. Um longo caminho jaz diante dele, mas dentro dele nenhum abismo. Tais fronteiras encerram necessariamente um mundo perfeito e acabado. Embora poderes ameaçadores e incompreensíveis se façam sentir, além do círculo que as constelações do sentido presente traçam ao redor do cosmos a ser vivenciado e formado, eles não são capazes de desalojar a presença do sentido. Podem eles aniquilar a vida, mas jamais confundir o ser. Podem lançar sombras negras sobre o mundo formado, mas também elas serão incorporadas pelas formas, como contrastes cuja nitidez é tanto mais salientada. O círculo em que vivem metafisicamente os gregos é menor do que o nosso. Eis porque jamais seríamos capazes de nos imaginar nele com vida. Ou melhor, o círculo cuja completude constitui a essência transcendental de suas vidas rompeu-se para nós. Não podemos mais respirar num mundo fechado. Inventamos a produtividade do espírito. Eis porque, para nós, os arquétipos perderam inapelavelmente sua obviedade objetiva e nosso pensamento trilha um caminho infinito da aproximação jamais inteiramente concluída. Inventamos a configuração. Eis porque falta sempre o último arremate a tudo que nossas mãos, cansadas e sem esperança, largam pelo caminho. Descobrimos em nós a única substância verdadeira. Eis porque tivemos de cavar abismos intransponíveis entre conhecer e fazer, entre alma e estrutura, entre eu e mundo, e permitir que, na outra margem do abismo, toda substancialidade se dissipasse em reflexão. Eis porque nossa essência teve de converter-se para nós em postulado e cavar um abismo tanto mais profundo e ameaçador entre nós e nós mesmos. Nosso mundo tornou-se infinitamente grande e, em cada recanto, mais rico em dádivas e perigos que o grego, mas essa riqueza suprime o sentido positivo e depositário de suas vidas, a totalidade. Pois totalidade, como Prius, formador de todo fenômeno individual, significa que algo fechado pode ser perfeito. Perfeito porque nele tudo ocorre, nada é excluído e nada remete a algo exterior mais elevado. Perfeito porque nele tudo amadurece até a própria perfeição e, alcançando-se, submete-se ao vínculo. Totalidade do ser só é possível quando tudo já é homogêneo, antes de ser envolvido pelas formas. Quando as formas não são uma coerção, mas somente a conscientização, a vinda à tona de tudo quanto dormitava como vaga aspiração no interior daquilo a que se devia dar forma. Quando o saber é virtude e a virtude, felicidade. Quando a beleza põe em evidência o sentido do mundo. Esse é o mundo da filosofia grega, mas tal pensamento surgiu apenas quando a substância já começava a desvanecer-se. Se há rigor não existe uma estética grega, pois a metafísica antecipou todo o estético, também não há, na Grécia, nenhuma contraposição rigorosa entre história e filosofia da história. Os gregos percorrem na própria história todos os estágios correspondentes às grandes formas a priori. Sua história da arte é uma estética metafísico-genética, sua evolução cultural uma filosofia da história. Nesse processo ocorre a evasão da substância, da absoluta imanência à vida em Homero, a absoluta, porém tangível e palpável, transcendência em Platão. E seus estágios, claro e precisamente distintos entre si. Aqui o helenismo não conhece transições, nos quais seu sentido assentou-se como em eternos e hieróglifos. São as grandes formas intemporalmente paradigmáticas da configuração do mundo. Epopeia, tragédia e filosofia. O mundo da epopeia responde à pergunta. Como ela pode, a vida, tornar-se essencial? Mas a resposta só amadureceu como pergunta quando a substância já acenava de longa distância. Somente quando a tragédia respondeu, configurando a pergunta de como a essência pode tornar-se viva, tomou-se consciência de que a vida como ela é e todo dever ser suprime a vida, perdera a imanência da essência. No destino que dá forma e no herói que, criando-se, encontra a si mesmo a pura essência desperta para a vida, a simples vida aniquila-se perante a única realidade verdadeira da essência. Para além da vida, foi alcançado um nível do ser repleto de uma plenitude ricamente florescente, diante do qual a vida cotidiana não serve nem sequer de contraste. Também, essa existência da essência não nasceu da necessidade do problema. O nascimento de Palas é o protótipo para a origem das formas gregas. Assim como a realidade da essência, ao descarregar-se na vida e engendrá-la, revela a perda de sua pura imanência à vida, esse subsolo problemático da tragédia também só se torna evidente, só se torna um problema na filosofia. Apenas quando a essência, completamente afastada da vida, tornou-se a única realidade absolutamente transcendental, quando também o destino da tragédia é desmascarado pela ação configuradora da filosofia como uma troca e absurda, a arbitrariedade empírica e a paixão do herói como vinculação terrena, sua auto-perfeição como limitação do sujeito contingente. Só então a resposta dada pela tragédia ao ser não aparece mais como uma simples obviedade natural, senão como um milagre, como um arco-íris esguio e firmemente arqueado sobre profundezas insondáveis. O herói da tragédia sucede ao homem vivo de Homero e o explica e o transfigura justamente pelo fato de tomar-lhe a tocha bruxuleante e inflamá-la com brilho renovado. E o novo homem de Platão, o sábio, com seu conhecimento ativo e sua visão criadora de essências, não só desmascara o herói, mas ilumina o perigo sombrio por ele vencido e o transfigura na medida em que o suplanta. Mas o sábio é o último tipo humano e seu mundo é a última configuração paradigmática da vida que foi dada ao espírito grego. A elucidação das questões que condicionam e sustentam a visão platônica não rendeu novos frutos. O mundo tornou-se grego no correr dos tempos, mas o espírito grego, nesse sentido, cada vez menos grego. Ele criou novos problemas imperecíveis e também novas soluções. Porém, o mais propriamente grego perdeu-se para sempre. E a senha do espírito vindouro, recém-fatídico, é um despropósito para os gregos. Um verdadeiro despropósito para o grego. O céu estrelado de Kant brilha agora somente na noite escura do puro conhecimento e não ilumina mais os caminhos de nenhum dos peregrinos solitários. E no novo mundo, ser homem significa ser solitário. E a luz interna não fornece mais do que ao passo seguinte a evidência ou a aparência de segurança. De dentro, já não irradia mais nenhuma luz sobre o mundo dos acontecimentos e sobre o seu emaranhado alheio à alma. E quem poderá saber se a adequação do ato à essência do sujeito, o único ponto de referência que restou atinge realmente a substância, uma vez que o sujeito se tornou uma aparência, um objeto para si mesmo, uma vez que sua essencialidade mais própria e intrínseca lhe é contraposta apenas como exigência infinita no céu imaginário do dever ser, uma vez que ela tem de emergir de um abismo inescrutável que reside no próprio sujeito, uma vez que a essência é somente aquilo que se eleva desse fundo mais profundo e ninguém, jamais, foi capaz de pisar-lhe ou visualizar-lhe a base? A arte, a realidade visionária do mundo que nos é adequado, tornou-se assim independente. Ela não é mais uma cópia, pois todos os modelos desapareceram. É uma totalidade criada, pois a unidade natural das esferas metafísicas foi rompida para sempre. Não se deve nem se pode aventar aqui uma filosofia da história sobre a transformação na estrutura dos Locke transcendentais. Aqui não é o lugar para discutir se o nosso avanço, como ascensão ou declínio, tanto faz, é causa da mudança ou se os deuses da Grécia foram expulsos por outros poderes. E não se esboçará nem sequer alusivamente todo o caminho que conduz a nossa realidade. A força sedutora que jazia ainda no helenismo morto, cujo brilho luciferiano ofuscante fez sempre esquecer as cisões insanáveis do mundo e sonhar novas unidades em contradição com a nova essência do mundo e, portanto, em constante ruína. Assim foi que da igreja originou-se uma nova polis. Do vínculo paradoxal entre a alma perdida em pecados inespiáveis e a redenção absurda, mas certa, originou-se um reflexo quase platônico dos céus na realidade terrena. Do salto originou-se a escala das hierarquias terrestres e celestial. E em Guioto e Dante, em Wolfram, de Enxambar e Pisano, em São Tomás e São Francisco, o mundo voltou a ser uma circunferência perfeita, abarcável com a vista, uma totalidade. O abismo perdeu o perigo das profundezas efetivas, mas todas as suas trevas, sem nada perder da luz sombria, tornaram-se pura superfície e assim se inseriram à vontade numa unidade integrada de cores. O apelo à redenção tornou-se dissonância no perfeito sistema rítmico do mundo e possibilitou um equilíbrio novo, embora não menos colorido e perfeito que o grego, o das intensidades inadequadas e heterogêneas. O caráter incompreensível e eternamente inacessível do mundo redimido foi assim trazido para perto ao alcance da vista. O juízo final tornou-se presente em um simples elemento da harmonia das esferas tida como já consumada. Sua verdadeira essência, que transforma o mundo numa ferida de filoctetes, cuja cura está reservada ao paracleto, teve de ser esquecida. Surgiu um novo e paradoxal helenismo. A estética volta a ser metafísica. Pela primeira, mas também pela última vez. Depois que essa unidade foi rompida, não há mais uma totalidade espontânea do ser. As fontes cujas águas dissociaram a antiga unidade estão de certo esgotadas, mas os leitos, irremediavelmente secos, sucaram para sempre a face do mundo. De agora em diante, qualquer ressurreição do helenismo é uma hipóstase, mais ou menos consciente da estética em pura metafísica. Um violar e um desejo de aniquilar a essência de tudo que é exterior à arte. Uma tentativa de esquecer que a arte é somente uma esfera, entre muitas, que ela tem como pressupostos de sua existência e conscientização, o esfacelamento e a insuficiência do mundo. Ora, esse exagero da substancialidade da arte tem também de lhe onerar e sobrecarregar as formas. Elas próprias têm de produzir tudo o que até então era um dado simplesmente aceito. Antes, portanto, que sua própria eficácia, a priorística, possa ter início, elas têm de obter por força própria as suas condições, o objeto e o mundo circundante. Uma totalidade simplesmente aceita não é mais dada às formas. Eis porque elas têm ou de estreitar e volatilizar aquilo que configuram a ponto de poder sustentá-lo ou são compelidas a demonstrar polemicamente a impossibilidade de realizar seu objeto necessário e a nulidade intrínseca do único objeto possível, introduzindo assim no mundo das formas a fragmentariedade da estrutura do mundo. 2. O problema da filosofia histórica das formas Essa transmutação dos pontos de orientação transcendentais submete as formas artísticas a uma dialética histórico-filosófica que terá, porém, resultados diversos para cada forma, de acordo com a pátria apriorística dos gêneros específicos. Pode ocorrer que a mudança afete apenas o objeto e as condições de sua configuração, mantendo intacta a relação última da forma com a sua legitimação transcendental da existência. Surgem, então, meras alterações formais que, embora divirjam em cada detalhe técnico, não ferem o princípio último da configuração. Mas é possível que a mudança se dê justamente do principio estilasitionis, do gênero, que tudo determina e assim torne necessário que a mesma intenção artística, condicionada de modo histórico-filosófico, correspondam formas de artes diversas. Essa não é uma alteração de mentalidade criadora de gêneros. Tais alterações já se haviam tornado evidentes na evolução grega, quando, por exemplo, a problematização do herói e do destino trouxe à luz o drama não trágico de Eurípides. Vigora, então, uma perfeita correspondência entre a carência, a priorística, o sofrimento metafísico do sujeito que impelem a criação e o locus eterno e pré-estabelecido da forma em que se dá a configuração consumada. O princípio criador de gêneros que se tem em vista aqui não exige, porém, nenhuma mudança de mentalidade. Antes, força a mesma mentalidade a orientar-se por um novo objetivo, essencialmente diverso do antigo. Significa que também o antigo paralelismo entre a estrutura transcendental no sujeito configurador e no mundo exteriorizado das formas consumadas está rompido que os fundamentos últimos da configuração foram expatriados. O romantismo alemão, embora nem sempre esclareça em detalhes, estabeleceu uma estreita relação entre o conceito de romance e o de romântico, com toda razão, pois a forma do romance, como nenhuma outra, é uma expressão do desabrigo transcendental. A coincidência entre história e filosofia da história teve como resultado para a Grécia que cada espécie artística só nascesse quando se pudesse aferir no relógio de sol do espírito que sua hora havia chegado e desaparecesse quando os arquétipos de seu ser não mais se erguessem no horizonte. Essa periodicidade filosófica perdeu-se na época pós-helênica. Aqui, os gêneros se cruzam no emaranhado inestricável, como indício da busca autêntica ou inautêntica pelo objetivo que não é mais dado de modo claro e evidente. A sua soma resulta meramente numa totalidade histórica da emperia, onde, para as formas individuais, bem se podem buscar e, eventualmente, encontrar condições empíricas, sociológicas, de sua possibilidade de surgimento, mas onde o sentido histórico-filosófico da periodicidade nunca mais se concentrará nos gêneros erigidos em símbolo, sendo impossível decifrar e interpretar nas totalidades das eras históricas mais do que nelas próprias se encontra. Mas, enquanto a imanência do sentido a vida naufrague irremediavelmente ao menor abalo das correlações transcendentais, a essência afastada da vida e, estranha, a vida é capaz de coroar-se com a própria existência, de maneira tal que essa consagração, por maiores que sejam as comoções, pode perder o brilho, mas jamais ser totalmente dissipada. Eis porque a tragédia, embora transformada, transpôs-se em colume em sua essência até os nossos dias, ao passo que a epopeia teve de desaparecer e dá lugar a uma forma abruptamente nova, o romance. Sem dúvida, a completa transformação do conceito de vida e a sua relação com a essência também modificaram a tragédia. Uma coisa é a imanência do sentido a vida desaparecer como uma claridade catastrófica e abandonar a essência, um mundo puro e por nada perturbado. Outra é quando essa imanência é banida do cosmos como que pela ação gradual de um sortilégio, quando a nostalgia por sua reaparição permanece insatisfeita e viva e nunca uma indubitável desesperança, quando se tem de supor o que foi perdido em cada fenômeno, por mais confuso e inapreensível que ele seja no momento, à espera da palavra redentora, quando a essência é incapaz, por isso, de erguer um palco trágico com os troncos abatidos na floresta da vida, mas tem o de despertar para uma breve existência de chama no fogo em que ardem todos os restos mortos de uma vida em ruínas, ou em áspera recusa a todo esse caos voltar às costas e refugiar-se na esfera abstrata da mais pura essencialidade. É a relação da essência com a vida em si extra-dramática que torna necessária a dualidade estilística da tragédia moderna, cujos polos são definidos por Shakespeare e Alfieri. A tragédia grega situava-se para além do dilema entre proximidade da vida e abstração, porque para ela a plenitude não era questão de aproximação à vida, a transparência do diálogo não era a superação de seu caráter imediato. Seja quais forem as contingências ou necessidades históricas do surgimento do coro, o seu sentido artístico é conduzir a essência, situada além de toda a vida, a vivacidade e a plenitude. Eis porque ele pôde fornecer um pano de fundo que, a exemplo da atmosfera marmória entre as figuras em baixo relevo, cumpre a função do acabamento e que, não obstante, é cheio de mobilidade e pode ajustar-se a todas as oscilações aparentes de uma ação que não nasceu de um esquema abstrato, pode assimilá-las em si e, enriquecendo-as a partir de si próprio, devolvê-las ao drama. Ele pode fazer ressoar em palavras grandiosas o sentido lírico de todo o drama, pode reunir dentro de si sem se desintegrar tantas vozes inferiores da razão da criatura carentes de refutação trágica quanto as da elevada supra-racionalidade do destino. Na tragédia grega, orador e coro brotaram do mesmo fundamento essencial, são perfeitamente homogêneos entre si e podem, por isso, sem fender a construção, desempenhar funções totalmente diversas. No coro, pode-se cristalizar toda a lírica da situação e do destino, deixando aos atores as palavras que tudo exprimem e os gestos que tudo abarcam da dialética trágica posta a nu. E, no entanto, ambos jamais estarão separados entre si se não por suaves transições. Para nenhum deles existe o perigo, nem sequer como remota possibilidade de uma proximidade da vida capaz de romper a forma dramática. eis porque ambos podem expandir-se a uma plenitude não esquemática, embora traçada a priori. No drama moderno, a vida não desaparece organicamente. Ela pode, no máximo, ser banida de cena. Mas o banimento levado a cabo pelos classicistas implica o reconhecimento não apenas da existência, mas também do poder daquilo que foi banido. Este se acha presente em cada palavra, em cada gesto, que se superam numa tensão angustiante para dele manter uma distância imaculada. É ele que conduz, irônica e invisivelmente, o rigor árido e calculado da estrutura produzida pelo apriorismo abstrato, que o restringe ou o confunde, que o torna óbvio ou obstruzo. A outra tragédia consome a vida. Ela põe em cena seus heróis como homens vivos em meio a uma massa circundante presa simplesmente à vida, de modo a fazer com que do tumulto de uma ação onerada pelo peso da vida resplandeça pouco a pouco o claro destino, de modo a fazer com que, por meio de sua flama, tudo o que é meramente humano reduza-se a cinzas para que, então, a vida nula dos simples homens dissipe-se na nulidade, mas as afeições dos heróicos sejam calcinadas em paixões trágicas e estas os rentemperem em heróis sem escórias. Com isso, o heroísmo tornou-se polêmico e problemático. Ser herói não é mais a forma natural de existência da esfera essencial. Antes, é o elevar-se acima do que é simplesmente humano, seja da massa que o circunda ou dos próprios instintos. O problema hierárquico entre vida e essência, que para o grego, para o drama grego, era um a priori formativo e, por isso, jamais chegou a ser objeto de representação, é inserida, assim, no próprio processo trágico. Ele cinde o drama em duas metades absolutamente heterogêneas, unidas apenas pela negação e exclusão recíprocas, ou seja, de um modo polêmico e minando as próprias bases desse drama intelectualista. E a amplitude do fundamento assim impingido e a extensão do caminho que o herói pretende percorrer dentro de sua própria alma antes de se descobrir como herói, colidem com a esbeuteza requerida pela forma da estrutura dramática e a aproximam das formas épicas, do mesmo modo que o acento polêmico do heroísmo, também na tragédia abstrata, tem como resultado necessário uma exorbitância de lírica puramente lírica. Mas essa lírica possui também uma outra fonte cuja origem é igualmente a relação deslocada entre vida e essência. Para os gregos, a decadência da vida como depositária do sentido apenas transferiu a proximidade e o parentesco mútuo das pessoas para uma outra atmosfera, mas não os destruiu. cada personagem que aparece está à mesma distância da essência do suporte universal e, portanto, em suas raízes mais profundas. Todos são aparentados uns aos outros. Todos compreendem-se mutuamente, pois todos falam a mesma língua, todos guardam uma confiança mútua, ainda que como inimigos mortais, pois todos convergem do mesmo modo ao mesmo centro e se movem no mesmo plano de uma existência que é essencialmente a mesma. Se a essência, no entanto, como no drama moderno, só é capaz de revelar-se e afirmar-se após uma disputa hierárquica com a vida, se todo personagem carrega em si este conflito como pressuposto de sua existência ou como elemento motriz de seu ser, então, cada uma das dramatis personais terá de se unir somente por seu próprio fio ao destino por ela engendrado. Cada uma terá de nascer da solidão e, na solidão insuperável, em meio a outros solitários, precipitar-se ao derradeiro e trágico isolamento. Cada palavra trágica terá de dissipar-se incompreendida e nenhum feito trágico poderá encontrar uma ressonância que o acolhe adequadamente. Mas a solidão é algo paradoxalmente dramático. Ela é a verdadeira essência do trágico, pois a alma que se fez a si mesma destino pode ter irmãos nas estrelas, mas jamais parceiros. A forma de expressão dramática, o diálogo, pressupõe um alto grau de comunhão desses solitários para manter-se polifônica, verdadeiramente dialógica e dramática. A linguagem do homem absolutamente solitário é lírica, é monológica. No diálogo, o incógnito de sua alma vem à luz com demasiada força e inunda e oprime a univocidade e a acuidade do discurso. E essa solidão é mais profunda do que a requerida pela forma trágica, pela relação com o destino, na qual, aliás, viveram também os heróis gregos. Ela própria terá de tornar-se problemática e, aprofundando e complicando o problema trágico, tomar-lhe o lugar. Essa solidão não é simplesmente a embriaguez da alma aprisionada pelo destino e convertida em canto, mas também o tormento da criatura condenada ao isolamento e que anseia pela comunidade. Essa solidão enseja novos problemas trágicos, o verdadeiro problema da tragédia moderna, a confiança. A alma do novo herói envolta em vida, mas plena de essência, jamais poderá compreender que, sob o mesmo manto da vida, não reside forçosamente a mesma essencialidade. Ela sabe de uma igualdade de todos aqueles que se encontraram e é incapaz de compreender que esse saber não procede deste mundo, que a certeza íntima desse saber não pode oferecer nenhum penhor de que ele seja constitutivo dessa vida. Ela sabe da ideia de seu eu que, movendo-a, nela vive e, por isso, tem de crer que a multidão humana da vida a seu redor é somente uma tumultuada festa carnavalesca na qual, a primeira palavra da essência, as máscaras têm de cair e irmãos desconhecidos abraçar-se mutuamente. Ela sabe disso, anseia por isso e encontra a si mesma sozinha no destino e, no seu êxtase de ter-se encontrado, mistura-se numa chave elegíaca e acusatória a tristeza do caminho que conduziu até ali, a decepção com a vida que nem sequer foi uma caricatura daquilo que sua sabedoria do destino proclamou com tão nítida clarividência e cuja crença lhe deu a força para avançar solitária nas trevas, tal solidão não é apenas dramática mas também psicológica pois não é somente o apriorismo de todas as dramáticas personagens mas, ao mesmo tempo, a vivência do homem que se torna herói e se a psicologia no drama não se deve permanecer como matéria-prima não elaborada o seu único meio de expressão é a lírica da alma a grande épica da forma a totalidade extensiva da vida o drama a totalidade intensiva da essencialidade eis porque quando a existência perdeu sua totalidade espontaneamente integrada e presente aos sentidos o drama pôde, não obstante encontrar em seu apriorismo formal um mundo talvez problemático mas ainda assim capaz de tudo conter e fechada em si mesmo pela grande épica isso é impossível para ela o dado presente do mundo é um princípio último ela é empírica em seu fundamento transcendental decisivo e que tudo determina ela pode às vezes acelerar a vida pode conduzir algo oculto ou estiolado a um fim utópico que lhe é imanente mas jamais poderá a partir da forma superar a amplitude e a profundidade a perfeição e a sensibilidade a riqueza e a ordem da vida historicamente dada toda tentativa de uma épica verdadeiramente utópica está fadada ao fracasso pois terá subjetiva e objetivamente de ir além da empiria e portanto de transcender-se no lírico ou no dramático e essa transcendência jamais será frutífera para a épica ou de tempos talvez esparços contos de fada preservam fragmentos desses mundos desaparecidos nos quais aquilo que agora só se pode alcançar utopicamente encontrava-se presente em visibilidade visionária e os poetas épicos desses tempos não tinham de abandonar a empiria para representar a realidade transcendente como a única existente podiam de fato ser simples narradores de acontecimentos do mesmo modo que os criadores dos antigos seres alados assírios tinham-se e com razão por naturalistas já em homero porém o transcendente está indissoluvelmente mesclado à existência terrena e seu caráter inimitável repousa justamente no absoluto êxito em torná-lo imanente esse vínculo indissolúvel com a existência e o modo de ser da realidade o limite decisivo entre épica e drama é um resultado necessário do objeto da épica a vida enquanto o conceito de essência pelo simples ato de ser posto conduz a transcendência mas ali se cristaliza num ser novo e superior exprimindo assim por sua forma o ser do dever ser que em sua realidade oriunda da forma permanece independente dos dados de conteúdo da simples existência o conceito de vida exclui uma tal objetividade da transcendência captada e condensada os mundos da essência por força das formas estão intencionados acima da existência e sua espécie e conteúdo são condicionados somente pelas potencialidades intrínsecas dessa força os mundos da vida aqui permanecem e são apenas acolhidos e configurados pelas formas apenas conduzidos a seu sentido inato e as formas as quais cumprem a que desempenhar apenas o papel de Sócrates no nascimento das ideias jamais poderão por si mesmas num passe de mágica dar vida a algo que nelas já não se encontra o caráter criado pelo drama este é somente outro termo para a mesma relação é o eu inteligível do homem criado pela épica o eu empírico o dever ser em cuja desesperada intensidade busca refúgio a essência proscrita da terra pode objetivar-se no eu inteligível como psicologia normativa do herói no eu empírico ele permanece um dever ser a sua força é meramente psicológica análoga a outros elementos da alma o seu fim é empírico análogo a outras aspirações possíveis dadas pelo homem ou pelo seu ambiente os seus conteúdos são históricos análogos aos demais conteúdos produzidos no curso do tempo e não se pode arrancá-los do solo em que cresceram eles podem murchar mas jamais despertar para a nova existência etérea o dever ser mata a vida e o herói dramático singe-se dos atributos simbólicos da aparência sensível da vida somente para poder evidenciar de maneira patente a cerimônia simbólica da morte como revelação da transcendência existente mas os homens da época têm de viver sob pena de despedaçarem ou estiolarem o elemento que o sustenta circunda e preenche o dever ser mata a vida e todo conceito exprime um dever ser do objeto por isso o pensamento jamais pode chegar a uma definição real da vida e talvez por isso a filosofia da arte seja tão mais adequada a tragédia do que a épica o dever ser mata a vida e o herói da epopeia construído a partir de um ser do dever ser não será mais que uma sombra do homem vivo da realidade histórica a sua sombra mas nunca o seu arquétipo e o mundo que lhe é dado como experiência e aventura não será mais que um diluído molde do real e jamais seu núcleo ou sua essência a estilização utópica da épica só pode criar distâncias mas também essas distâncias são entre empiria e empiria e o recuo com sua tristeza e sua altivez somente transforma o tom em retórica e dá sustento aos mais belos frutos de uma lírica elegíaca mas jamais será possível com um mero distanciamento despertar para a vida viva um conteúdo que ultrapasse a existência e torná-lo uma realidade autônoma quer essa distância aponte para o futuro ou o passado quer indique uma ascensão ou um declínio em relação à vida ela jamais é a criação de uma nova realidade mas sempre um simples reflexo subjetivo do já existente os heróis de Virgílio vivem uma fria e comedida existência de sombra alimentados pelo sangue de um belo fervor que se sacrificou para evocar o que se perdeu para sempre e a monumentabilidade de isolar restringe-se ao monótono arrebatamento diante das múltiplas mas sinópticas ramificações de um sistema sociológico de categorias que se arroga a apreender integralmente a vida de seu presente há uma grande épica o drama no entanto jamais carece desse atributo e tem constantemente de precaver-se contra ele pois o cosmos do drama transbordante de sua substância e perfeito em substancialidade ignora qualquer contraste entre o todo e a parte qualquer contraposição entre caso e sintoma pois o drama existir significa ser cosmos a apreensão da essência a posse de sua totalidade o conceito de vida contudo não implica necessariamente sua totalidade a vida contém tanta independência relativa de cada ser vivo autônomo em relação a todo vínculo que aponta para mais além quanto a inevitabilidade e a imprecedibilidade igualmente relativas de tais vínculos eis porque pode haver formas épicas cujo objeto não seja a totalidade da vida porém um recorte um fragmento de existência capaz de vida própria eis porque no entanto o conceito de totalidade para a épica não nasce das formas generativas não é transcendental como no drama mas empírico metafísico e une indissoluvelmente em si transcendência e imanência isso porque na épica sujeito e objeto não coincidem como no drama no qual a subjetividade configuradora sobre a perspectiva da obra é apenas um conceito limite uma espécie de consciência em geral mas estão presentes e separados claramente nitidamente entre si na própria obra e como da empiricidade do objeto desejada pela forma resulta um sujeito configurador empírico este jamais pode ser o fundamento e o aval da totalidade do mundo em destaque a totalidade pode manifestar-se com genuína evidência somente a partir dos conteúdos do objeto ela é meta subjetiva transcendente uma revelação e uma graça o sujeito da épica é sempre o homem empírico da vida mas sua presunção criadora e subjugadora da vida transforma-se na grande épica em humildade em contemplação em admiração muda perante o sentido de clara fugência que se tornou visível a ele homem comum da existência cotidiana de modo tão inesperadamente óbvio o sujeito das formas épicas menores enfrenta seu objeto de maneira mais soberana e autossuficiente ainda que o narrador não se pode nem se deve dar aqui nem sequer alusivamente o sistema das formas épicas observe com gesto frio e altivo do cronista as curiosas manobras do acaso que revira os destinos dos homens de modo absurdo e destruidor para eles revelador de abismos e prazeroso para nós ainda que ele como ouvido eleve a única realidade o ínfimo recanto do mundo como se fora um jardim ordenadamente florescente circundando pelos desertos caóticos e ilimitados da vida ainda que ele cativo e arrebatado cristalize a estranha e profunda experiência viva de um homem num destino rigidamente objetivado e formado sempre é a sua subjetividade que arranca um pedaço da imensa infinidade dos sucessos do mundo empresta-lhe uma vida autônoma e permite que o todo do qual ele foi retirado fulgure no universo da obra apenas como sensação e pensamento dos personagens apenas como o desfiar involuntário de séries causais interrompidas apenas como espelhamento de uma realidade que existe por si mesmo a completude dessas formas épicas portanto é subjetiva um fragmento de vida é transposto pelo escritor num contexto que o põe em relevo o salienta e o destaca da totalidade da vida e a seleção e a delimitação trazem estampado na própria obra o selo de sua origem na vontade e no conhecimento do sujeito elas são em maior ou menor medida de natureza lírica a relatividade da independência e da vinculação dos seres vivos bem como de suas associações de orientação interna orgânica igualmente vivas pode ser superada e alçada a forma se uma postulação consciente do sujeito criador da obra puser em evidência um sentido de brilho imanente na existência isolada justamente desse fragmento de vida o ato pelo qual o sujeito confere forma configuração e limite essa soberania na criação dominante do objeto é a lírica das formas épicas sem totalidade essa lírica é aqui a unidade épica última não é ela a volúpia de um eu solitário na contemplação de si mesmo livre de objetos não é a dissolução do objeto em sensações e estados de ânimo mas antes nascida da norma e criadora de formas ela sustenta a existência de tudo quanto foi configurado ora com a relevância e a gravidade do recorte da vida o ímpeto torrencial imediato dessa lírica terá de crescer o equilíbrio da obra é aquele entre o sujeito que postula e o objeto por ele destacado e salientado na novela na forma da singularidade e questionabilidade isoladas da vida essa lírica tem ainda de esconder-se inteiramente por trás das linhas rígidas do acontecimento isoladamente burilado aqui a lírica ainda é pura seleção o arbítrio gritante do acaso bem-fazejo e aniquilador mas que se abate sempre sem motivo só pode ser contrabalançado por uma apreensão clara sem comentários puramente objetiva a novela é a forma mais puramente artística o sentido último de todo formar artístico é por ela expresso como estado de ânimo como sentido do conteúdo da configuração se bem que por esse mesmo motivo o faça abstratamente na medida em que a falta de sentido é vislumbrada em sua nudez desvelada e sem disfarces o poder conjurador desse olhar intrépido e desconsolado confere-lhe o sacramento da forma a falta de sentido como falta de sentido torna-se forma afirmada superada e redimida e redimida pela forma ela passa a ser eterna entre a novela e as formas lírico-épicas há um salto tão logo o que se eleva a sentido pela forma seja significativo também em seu conteúdo ainda que apenas relativamente o sujeito emudecido terá de bater-se por palavras próprias que a partir do sentido relativo do acontecimento configurado construam uma ponte rumo ao absoluto no idílio essa lírica ainda se funde quase totalmente com os contornos dos homens e das coisas é ela própria que empresta a esses contornos a brandura e a vaporosidade da pacífica reclusão o venturoso isolamento diante de tempestades que desabam no mundo exterior apenas quando o idílio transcendesse em epopeia como nos grandes idílios de Goethe e Hebel nos quais a totalidade da vida com todos os seus perigos ainda que abafados e atenuados por vastas distâncias penetra nos próprios acontecimentos é que a voz do próprio escritor tem de soar que sua mão tem de criar distâncias salutares para que nem a felicidade triunfante de seus heróis torne-se a complacência indigna dos que covardemente voltam às costas ante a excessiva iminência de uma calamidade não superada mas simplesmente removida para eles nem os perigos e o abalo da totalidade da vida que lhes dá causa tornem-se pálidas quimeras rebaixando o júbilo da salvação a uma farsa banal e essa lírica aflora no enunciado universal claro e amplamente fluente quando o acontecimento em sua materialidade epicamente objetivada torna-se o portador e o símbolo de um sentimento infinito quando uma alma é o herói e a sua aspiração o enredo certa vez ao falar com Charles Philippe chamei essa forma chantefable quando o objeto o evento configurado permanece e deve permanecer algo isolado mas quando na experiência que assimila e irradia o acontecimento está depositado o significado último de toda a vida o poder do artista de conferir-lhe sentido e subjugá-la mas também esse poder é lírico é a personalidade do artista ciosa de sua soberania que faz ressoar a própria interpretação do sentido do mundo manejando os acontecimentos como instrumentos sem espreitar lhes o sentido como guardiões da palavra secreta não é a totalidade da vida que recebe forma mas a relação com essa totalidade da vida a atitude aprobatória ou reprovadora do artista que sobe ao palco da configuração como sujeito empírico em toda a sua grandeza mas também em toda a sua limitação de criatura e nem sequer a aniquilação do objeto pelo sujeito convertido em senhor absoluto do ser é capaz de extrair de si a totalidade da vida que segundo a definição é extensiva por mais que se eleve acima de seus objetos são sempre meros objetos isolados que o sujeito adquire dessa maneira como posse soberana e tal soma jamais resultará numa verdadeira totalidade pois também esse sujeito sublime humorístico permanece empírico e sua atividade configuradora permanece uma tomada de posição diante de seus objetos cuja essência no entanto é análoga a sua e o círculo que ele traça ao redor daquilo que ele seleciona e circunscreve como mundo indica somente o limite do sujeito e não o de um cosmos de algum modo completo em si próprio a alma do humorista é ávida de uma substancialidade mais genuína do que a vida lhe poderia oferecer por isso ele despedaça todas as formas e os limites da quebradiça totalidade da vida a fim de atingir a única fonte verdadeira da vida o eu puro e dominador do mundo mas com o colapso do mundo objetivo também o sujeito torna-se um fragmento somente o eu permanece existente embora também sua existência dilua-se na insubstancialidade do mundo em ruínas criado por ele próprio essa subjetividade a tudo quer dar forma e justamente por isso consegue espelhar apenas o recorte esse é o paradoxo da subjetividade da grande épica o seu abre aspas quem perde ganha fecha aspas toda subjetividade criadora torna-se lírica e apenas a meramente assimilativa que com humildade transforma-se em puro órgão receptivo do mundo pode ter parte na graça na revelação do todo esse é o salto da Vita Nuova para a Divina Comédia do Vedder para o Wilhelm Meister esse é o salto executado por Cervantes que calando a si próprio deixa soar o humor universal do Don Quixote ao passo que as vozes magnificamente sonoras de Stern e Jean Paul oferecem meros reflexos subjetivos de um fragmento de mundo meramente subjetivo e portanto limitado estreito e arbitrário isso não é um juízo de valor mas um a priori determinante dos gêneros o todo da vida não permite nela indicar o centro transcendental e não tolera que uma de suas células arvore-se em sua dominadora somente quando um sujeito afastado de toda a vida e de sua empiria necessariamente implicada entroniza-se nas alturas puras da essencialidade quando não é mais que um depositário da síntese transcendental pode ele abrigar em sua estrutura todas as condições da totalidade e transformar seus limites em limites do mundo mas na épica não pode haver um tal sujeito épica é vida imanência empiria e o paraíso de dante guarda uma afinidade mais essencial com a vida que a opulência exuberante de shakespeare o poder sintético da esfera da essência condensa-se na totalidade constitutiva do problema dramático aquilo que é definido como necessário pelo problema seja alma ou acontecimento ganha existência por suas relações com o centro a dialética imanente dessa unidade empresta a cada fenômeno isolado a existência que lhe cabe de acordo com a distância em relação ao centro e com seu peso relativamente ao problema o problema aqui é inexprimível porque é a ideia concreta do todo porque apenas a consonância de todas as vozes é capaz de realçar a riqueza de conteúdo nele oculta para a vida contudo o problema é uma abstração a relação entre um personagem e um problema nunca é capaz de assimilar em si toda a plenitude de sua vida e todo acontecimento da esfera vital tem de proceder alegoricamente no tocante ao problema a arte elevada de Goethe nas afinidades eletivas com razão chamada por Hebel de dramática é perfeitamente capaz de tudo matizar e ponderar em função do problema central mas mesmo as almas guiadas de antemão para os estreitos canais do problema não podem gozar aqui de uma verdadeira existência mesmo a ação reduzida as dimensões do problema não se integra numa totalidade a fim de preencher o casulo graciosamente delgado desse pequeno mundo o escritor se vê forçado a inserir elementos estranhos e ainda que isso sempre fosse tão bem sucedido quanto em momentos esparsos de extremo tato no arranjo disso jamais resultaria uma totalidade e a concentração dramática do canto dos nibelungos é um belo erro de rebel um erro prodomo o desesperado esforço de um grande escritor para salvar a unidade épica de um assunto verdadeiramente épico unidade esta que se desintegra no mundo modificado a figura sobre-humana de brunhild já se reduz a uma mistura de mulher e valquíria rebaixando seu fraco pretendente gunther a uma insustentável questionabilidade e de zigfried o matador de dragões subsistem na sua figura cavaleiresca somente alguns temas do conto de fadas aqui sem dúvida a salvação é o problema da fidelidade e da vingança de Hagen e Krianhild mas trata-se de uma tentativa desesperada puramente artística de produzir pelos meios da composição com organização e estrutura uma unidade que não é mais dada de maneira espontânea uma tentativa desesperada e um fracasso heróico pois uma uma unidade pode perfeitamente vir à tona mas nunca uma verdadeira totalidade a ação da Ilíada sem começo e sem fim floresce um cosmos fechado numa vida que tudo abarca a unidade claramente composta do canto dos Nibelungos oculta vida e decomposição castelos e ruínas por trás de sua fachada engenhosamente articulada nota os Nibelungos um drama alemão em três partes de 1862 3 epopeia e romance epopeia e romance ambas as objetivações da grande épica não diferem pelas intenções configuradoras mas pelos dados histórico-filosóficos com que se deparam para a configuração o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática mas que ainda assim tem por intenção a totalidade seria superficial e algo meramente artístico buscar as características únicas e decisivas da definição dos gêneros no verso e na prosa tanto para a épica quanto para a tragédia o verso não é um constituinte último mas antes um sintoma profundo um divisor de águas que lhe traz à luz a verdadeira essência da maneira mais autêntica e apropriada o verso trágico é duro e cortante isola e cria distâncias ele reveste os heróis com toda a profundidade de sua solidão oriunda da forma não permite surgir entre eles outras relações que não as de luta e aniquilação em sua lírica podem ressoar o desespero e a embriaguez do caminho e do fim pode brilhar o caráter incomensurável do abismo sobre o qual oscila essa essencialidade mas jamais enromperá como por vezes a prosa o permite um trato puramente humano e psicológico entre os personagens jamais o desespero se tornará elegia e a embriaguez aspiração por suas próprias alturas jamais a alma poderá tentar sondar o seu abismo com vaidade psicológica e admirar-se com complacência no espelho da própria profundidade o verso dramático assim aproximadamente escreveu Schiller a Goethe desmascara toda a trivialidade da invenção trágica ele possui uma acuidade e um peso específicos ante os quais nada do que se prende meramente a vida somente uma outra expressão para o dramaticamente trivial pode sobreviver a intenção trivial terá de chocar-se no contraste de pesos entre linguagem e conteúdo também o verso épico cria distâncias mas distâncias na esfera da vida significa uma felicidade e uma leveza um afrouxamento dos laços que ligam indignamente homens e coisas uma superação daquela apatia e opressão que impregnam a vida tomada por si mesmo que são dissipadas somente em alguns instantes felizes e estes justamente devem converter-se em plano da vida pelo distanciamento do verso épico aqui portanto o efeito do verso é o oposto precisamente porque suas consequências imediatas são as mesmas supressão da trivialidade e aproximação a própria essência pois o trivial para a esfera da vida para a épica é o peso assim como era a leveza para a tragédia a garantia objetiva de que o completo afastamento de tudo quanto se prende a vida não é uma abstração vazia em relação a vida mas uma presentificação da essência pode residir apenas na densidade de que são dotadas dessas configurações afastadas da vida apenas quando o seu ser para além de toda comparação com a vida torna-se mais pleno mais integrado e mais grave do que possa desejá-lo qualquer aspiração à plenitude surge em evidência tangível que a estilização trágica está consumada e toda leveza e palor ou palor que sem dúvida nada tem a ver com o conceito vulgar de falta de vivacidade revela que a intenção normativamente trágica não estava presente revela apesar de todo requinte psicológico e apuro lírico dos detalhes a trivialidade da obra mas para a vida o peso significa a ausência do sentido presente o enleio inestricável em séries causais vazias de sentido o estiolamento na infrutífera proximidade da terra e distância do céu a forçosa perseverança e a incapacidade de livrar-se dos grilhões na mera materialidade brutal tudo o que para as melhores forças imanentes da vida é o alvo constante de superação ou expresso no conceito axiológico da forma a trivialidade a feliz totalidade existente da vida está subordinada ao verso épico segundo uma harmonia pré-estabelecida o próprio processo pré-literário de uma abrangência mitológica de toda a vida purificou a existência de qualquer fardo trivial e nos versos de Homero os botões dessa primavera já prestes a florescer não fazem mais que desabrochar o verso porém só pode dar um ligeiro impulso a essa floração e singir com a guirlanda da liberdade somente o que se desprendeu de todas as peias se a atividade do escritor é uma exumação do sentido soterrado se seus heróis tem primeiro de romper seu cárcere e conquistar a almejada pátria de seus sonhos livre do fardo terrestre a custa de duros combates ou empenosas peregrinações então o poder do verso não basta para transformar essa distância cobrindo o abismo com um tapete de flores em caminho transitável pois a leveza da grande épica é apenas a utopia concretamente imanente da hora histórica e o êxtase formador que o verso empresta a tudo quanto carrega terá então de roubar a épica sua totalidade e sua grande ausência de sujeito transformando-a num edílio ou num jogo lírico isso porque a leveza da grande épica só é um valor e uma força criadora de realidade por meio de um efetivo rompimento dos grilhões que aprendem ao solo o esquecimento da escravidão nos belos jogos de uma fantasia alforreada ou na serena fuga rumo a ilhas afortunadas não localizáveis no mapa mundo e nos vínculos triviais jamais poderá levar a grande épica nos tempos em que a leveza não é mais dada o verso é banido da grande épica ou transforma-se inopinada e inadvertidamente em verso lírico somente a prosa pode então abraçar com igual vigor as lamúrias e os laureis o combate e a coroação o caminho e a consagração somente sua desenvolta ductibilidade e sua coesão livre de ritmo captam com igual força os liames e a liberdade o peso dado e a leveza conquistada ao mundo que passa então a irradiar com imanência o sentido descoberto não é por acaso que o esfacelamento da rivalidade da realidade convertida em canto na prosa de Cervantes resultou na leveza contrita da grande épica enquanto a dança jovial do verso de Ariosto permaneceu um jogo uma lírica não é por acaso que o poeta épico Goethe moldou em verso seus idílios e elegeu a prosa para a totalidade do ciclo romanesco do Meister no mundo da distância todo verso épico torna-se lírica os versos de Dom Juan e Onieguin pertencem à companhia dos grandes humoristas pois no verso tudo que está oculto torna-se manifesto e a distância que o passo cauteloso da prosa transpõe com arte por meio do sentido que se insinua pouco a pouco vem a lume em toda sua nudez escarnecida espesinhada ou como sonho esquecido na rápida carreira dos versos tampouco os versos de Dante são líricos embora mais líricos que os de Homero eles condensam e unificam o tom de balada em epopeia a imanência do sentido a vida é para o mundo de Dante atual e presente mas no além ela é a perfeita imanência do transcendente a distância no mundo cotidiano da vida cresceu até tornar-se insuperável mas para além deste mundo todo o errante encontra sua pátria que o aguarda desde a eternidade toda a voz que aqui desvanece solitariamente lá e aguardada com um coro que lhe assimila as vibrações integra a harmonia e torna-se harmonia por meio dela o mundo das distâncias estende-se em aglomerados caóticos sobre a radiante rosa celeste do sentido tornado manifesto e é a todo momento visível sem seus véus cada habitante da própria da pátria no além é dela natural todos lhe estão vinculados pelo poder incorruptível do destino mas cada qual a reconhece e a vislumbra em seu peso e em sua fragmentariedade somente ao fim do caminho tornado significativo todo personagem canta-lhe o destino único o acontecimento isolado no qual se manifesta a parcela que cabe a ela uma balada e da mesma maneira que a totalidade da estrutura transcendental do mundo é um a priori pré-determinado abrangente doador de sentido para todo destino individual assim também a intelecção a intelecção progressiva desse edifício de sua estrutura e de sua beleza a grande experiência do peregrino Dante tudo envolve na unidade de seu sentido agora revelado o conhecimento de Dante transforma o individual em parte integrante do todo as baladas em cantos de uma epopeia mas é apenas no além que o sentido desse mundo tornou-se imediatamente visível e imanente nesse mundo a totalidade é fragmentária ou almejada e os versos de Wolfram ou Gottfried não passam de ornato lírico de seus romances e o caráter de balada do canto dos nibelongos só pode ser encoberto mediante a composição mas não integrado numa totalidade que englobe o universo a epopeia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma o romance busca descobrir e construir pela forma a totalidade oculta da vida a estrutura dada do objeto a busca é apenas a expressão da perspectiva do sujeito de que tanto a totalidade objetiva da vida quanto sua relação com os sujeitos nada tem em si de espontaneamente harmonioso aponta para a intenção da configuração todos os abismos e fissuras inerentes à situação histórica tem de ser incorporados à configuração e não podem nem devem ser encobertos por meios composicionais assim a intenção fundamental determinante da forma do romance objetiva-se como psicologia dos heróis romanescos eles buscam algo o simples fato da busca revela que nem os objetivos nem os caminhos podem ser dados imediatamente ou que se forem dados de modo psicologicamente imediato e consistente isso não constitui juízo evidente de contextos verdadeiramente existentes ou de necessidades éticas mas só um fato psicológico sem correspondente necessário no mundo dos objetos ou no das normas em outras palavras pode tratar-se de crime ou loucura e os limites que separam o crime do heroísmo aclamado a loucura da sabedoria que domina a vida são fronteiras lábeis meramente psicológicas ainda que o final alcançado se destaque da realidade cotidiana com a terrível clareza do erro irreparável que se tornou evidente epopeia e tragédia não conhece nesse sentido nem o crime nem a loucura o que é chamado de crime pelo uso costumeiro dos conceitos é para elas absolutamente inexistente ou nada mais que o ponto luminoso fixado simbolicamente e percebido à distância pelos sentidos onde se torna visível a relação da alma com o destino o vínculo de sua nostalgia metafísica pela pátria a epopeia ou é o puro mundo infantil no qual a transgressão de normas firmemente aceitas acarreta por força uma vingança que por sua vez tem de ser vingada e assim ao infinito ou então é a perfeita teodiceia na qual crime e castigo possuem pesos iguais e homogêneos na balança do juízo universal e na tragédia o crime é um nada ou um símbolo um simples elemento da ação exigido e determinado por requerimentos técnicos ou o rompimento das formas situadas aquém da essência a porta pela qual a alma ingressa em si mesma a loucura é inteiramente ignorada pela epopeia exceto quando se trata de uma linguagem universalmente incompreensível de um mundo sobrenatural que só assim se torna manifesto na tragédia não problemática ela pode ser a expressão simbólica para o fim equivalente à morte física ou ao estupor da alma consumida no fogo essencial de sua individualidade pois crime e loucura são a objetivação no desterro transcendental o desterro de uma ação na ordem humana dos contextos sociais e o desterro de uma alma na ordem do dever ser do sistema suprapessoal de valores toda forma é a resolução de uma dissonância fundamental da existência um mundo onde o contrassenso parece reconduzido a seu lugar correto como portador como condição necessária do sentido se portanto numa forma o cúmulo do contrassenso o desaguardo vazio de profundos e autênticos anseios humanos ou a possibilidade de uma nulidade última do homem tem de ser acolhido como fato condutor se aquilo que é em si um contrassenso tem de ser explicado e analisado e em decorrência inapelavelmente reconhecido como existente então é possível que nessa forma certas correntes desemboquem no mar da satisfação embora o desaparecimento dos objetivos evidentes e a desorientação decisiva de toda a vida tenham de ser postos como fundamento do edifício como a priori constitutivo de todos os personagens e acontecimentos quando objetivo algum é dado de modo imediato as estruturas com que a alma se defronta no processo de sua humanização como cenário e substrato de sua atividade entre os homens perdem seu enraizamento evidente em necessidades suprapessoais do dever ser elas simplesmente existem talvez poderosas talvez carcomidas mas não portam em si a consagração do absoluto nem são os recipientes naturais da interioridade transbordante da alma constituem elas o mundo da convenção o mundo de cuja onipotência esquiva-se apenas o mais recôndito da alma um mundo presente por toda a parte em sua opaca multiplicidade e cuja estrita legalidade tanto no devir quanto no ser impõe-se como evidência necessária ao sujeito cognitivo mas que a despeite toda essa regularidade não se oferece como sentido para o sujeito em busca de objetivo nem como matéria imediatamente sensível para o sujeito que age ele é uma segunda natureza assim como a primeira só é definível como a síntese das necessidades conhecidas e alheias aos sentidos sendo portanto impenetrável e inapreensível em sua verdadeira substância para a composição literária porém apenas a substância tem existência e apenas substâncias intrinsecamente homogêneas entre si podem envolver-se na vinculação antagônica das mútuas relações composicionais a lírica pode ignorar a fenomenalização da primeira natureza e criar uma mitologia proteiforme da subjetividade substancial a partir da força constitutiva dessa ignorância para ela só há o grande instante e nele a unidade significativa entre alma e natureza ou seu divórcio significativo a solidão necessária e afirmada pela alma torna-se eterna arrebatada a duração que flui indiscriminadamente destacada da multiplicidade turvamente condicionada das coisas a mais pura interioridade da alma cristaliza-se em substância no instante lírico impelida por dentro a natureza alheia e irreconhecível aglutina-se em símbolo mais e mais radiante mas tal relação entre alma e natureza só pode ser produzida nos instantes líricos do contrário a natureza transforma-se graças a essa sua distância do sentido numa espécie de pitoresco cafarnaum de símbolos sensíveis para a composição literária que parece estar fixa numa mobilidade enfeitiçada e que só pode ser aplacada num repouso significativamente móvel pela palavra mágica da lírica pois tais instantes são constitutivos e determinantes da forma apenas para a lírica apenas na lírica esse lampejo repentino da substância torna-se a súbita decifração de manuscritos desaparecidos apenas na lírica o sujeito que porta essa experiência torna-se o depositário exclusivo do sentido a única realidade verdadeira o drama se desenrola numa esfera situada além dessa realidade e nas formas épicas a experiência subjetiva permanece no sujeito torna-se estado de ânimo e a natureza despida de sua vida própria estranha ao sentido tanto quanto de seu simbolismo pleno de sentido torna-se um pano de fundo um cenário uma voz de acompanhamento ela perde sua independência e é somente a projeção da essência apreensível pelos sentidos a projeção da interioridade a segunda natureza das estruturas do homem não possui nenhuma substancialidade lírica suas formas são por demais rígidas para se ajustarem ao instante criador de símbolos o conteúdo sedimentado de suas leis é por demais determinado para jamais poder abandonar os elementos que na lírica tem de se tornar motivos ensaísticos tais elementos contudo vivem tão exclusivamente à mercê das leis são a tal ponto desprovidos de qualquer valência sensível de existência independente de tais leis que sem estas é inevitável que eles sucumbam ao nada essa natureza não é muda manifesta e alheia aos sentidos como a primeira é um complexo de sentido petrificado que se tornou estranho já de todo incapaz de despertar a interioridade é um ossuário de interioridades putrefatas e por isso só seria reanimada se tal fosse possível pelo ato metafísico de uma ressurreição do anímico que ela em sua existência anterior ou de dever ser criou ou preservou mas jamais seria reavivada por uma outra interioridade ela é por demais familiar as aspirações da alma para ser tratada como simples matéria-prima dos estados de ânimo e no entanto por demais alheia que lhe ser para lhe ser a expressão adequada o alinhamento da natureza em face da primeira natureza a postura sentimental moderna ante a natureza é somente a projeção da experiência de que o mundo circundante criado para os homens por si mesmos não é mais o lar paterno mas um cárcere enquanto as estruturas construídas pelo homem para o homem lhe são verdadeiramente adequadas são elas a sua pátria inata e necessária nenhuma aspiração pode nele surgir que ponha e experimente a natureza como objeto de busca e descoberta a primeira natureza a natureza como conformidade a leis para o puro conhecimento e a natureza como o que traz consolo para o puro sentimento não é outra coisa senão a objetivação histórico-filosófica da alienação do homem em relação às suas estruturas quando o anímico das estruturas já não pode tornar-se diretamente alma quando as estruturas já não aparecem apenas como a aglutinação e a cristalização de interioridades que podem a todo instante ser reconvertidas em alma elas têm de obter sobre os homens um poder soberano e restrito cego e sem exceções para conseguir subsistir e os homens denominam leis o conhecimento do poder que os escraviza e o desconsolo perante a onipotência e a universalidade desse poder converte-se para o conhecimento conceitual da lei em lógica sublime e suprema de uma necessidade eterna imutável e fora do alcance humano a natureza das leis e a natureza dos estados de ânimo são provenientes do mesmo locus na alma pressupõem elas a impossibilidade de uma substância consumada e significativa a impossibilidade de um sujeito constitutivo encontrar um objeto constitutivo adequado na experiência da natureza o sujeito apenas real dissolve todo o mundo exterior em estado de ânimo e torna-se ele próprio estado de ânimo pela inexorável identidade de essência do sujeito contemplativo com seu objeto e a pura vontade de conhecer o mundo depurado pela vontade e pelo desejo transforma o sujeito numa síntese asubjetiva construtiva e construída de funções cognitivas isso é inevitável pois o sujeito é constitutivo só quando age a parte de dentro apenas então somente o sujeito ético ele logra esquivar-se a lei e ao estado de ânimo somente quando o palco de seus atos o objeto normativo de sua ação é formado com a matéria de pura ética quando direito e costumes são idênticos à eticidade quando não é preciso introduzir mais ânimo nas estruturas a fim de por elas chegar ao ato de que delas pode ser resgatado pela própria ação a alma de um tal mundo não busca conhecer leis pois a própria alma é a lei do homem e em cada matéria de sua provação ele vislumbrará a mesma face da mesma alma e lhe pareceria um jogo fútil e supérfluo superar o alinhamento do ambiente não humano pela força do sujeito em despertar estados de ânimo o mundo humano em questão é aquele onde a alma como homem deus ou demônio está em casa nele encontra a alma tudo de que carece sem que precise criar ou avivar nada por si própria pois a sua existência está abundantemente repleta com descobrir compilar e formar aquilo que lhe é dado imediatamente como congenial a alma o indivíduo épico o herói do romance nasce desse alinhamento em face do mundo exterior enquanto o mundo é intrinsecamente homogêneo os homens também não diferem qualitativamente entre si claro que há heróis e vilões justos e criminosos mas o maior dos heróis ergue-se somente um palmo acima da multidão de seus pares e as palavras solenes dos mais sábios são ouvidas até mesmo pelos mais pelos mais tolos a vida própria da interioridade só é possível e necessária então quando a disparidade entre os homens tornou-se um abismo intransponível quando os deuses se calam e nem o sacrifício nem o êxtase são capazes de puxar pela língua de seus mistérios quando o mundo das ações desprende-se dos homens e por essa independência torna-se oco e incapaz de assimilar em si o verdadeiro sentido das ações incapaz de tornar-se um símbolo através delas e dissolvê-las em símbolos quando a interioridade e a aventura estão para sempre divorciadas uma da outra o herói o herói da epopeia nunca é a rigor um indivíduo desde sempre considerou-se traço essencial da epopeia que seu objeto não é um destino pessoal mas o de uma comunidade e com razão pois a perfeição e completude do sistema de valores que determina o cosmos épico cria um todo demasiado orgânico para que uma de suas partes possa tornar-se tão isolada em si mesma tão fortemente voltada a si mesma a ponto de descobrir-se como interioridade a ponto de tornar-se individualidade a onipotência da ética que põe cada alma como única e incomparável permanece alheia e afastada desse mundo quando a vida como vida encontra em si um sentido imanente as categorias da organicidade são as que tudo determinam estrutura e fisionomia individuais nascem do equilíbrio no condicionamento recíproco entre parte e todo e não da reflexão polêmica voltada sobre si própria da personalidade solitária e errante portanto o significado que um acontecimento pode assumir no mundo de tal completude é sempre quantitativo a série de aventuras na qual o acontecimento é simbolizado adquire seu peso pela importância que possui para a fortuna de um grande complexo vital orgânico de um povo ou de uma estirpe que os heróis da epopeia portanto tenham de ser reis tem causas diversas embora igualmente formais da mesma exigência para a tragédia nesta ela é fruto apenas da necessidade de remover do caminho da ontologia do destino todas as causalidades mesquinhas da vida porque a figura social culminante é a única cujos conflitos preservando a aparência sensível de uma existência simbólica resultam exclusivamente do problema trágico porque somente ela já em sua forma de manifestação externa pode cercar-se da atmosfera indispensável a significação isolada o que era símbolo na tragédia torna-se realidade na epopeia o peso da vinculação de um destino com uma totalidade o destino universal que na tragédia não passava da sequência necessária de zeros transformados em milhão pelo acréscimo da unidade é o que na epopeia confere conteúdo aos acontecimentos e o fato de portar tal destino não cria isolamento algum à volta do herói épico antes prende-o com laços indissolúveis a comunidade cujo destino cristaliza-se em sua vida e a comunidade é uma totalidade concreta orgânica e por isso significativa em si mesmo eis porque o conjunto de aventuras de uma epopeia é sempre articulado e nunca estritamente fechado é um organismo dotado de uma plenitude de vida intrinsecamente inesgotável que tem por irmãos ou vizinhos outros organismos idênticos ou análogos o fato de as epopeias homéricas começarem no meio e não concluírem no final tem seu fundamento na legítima indiferença da verdadeira intenção épica diante de toda construção arquitetônica e a introdução de conteúdos alheios como Dietrich de Berna no canto dos nibelungos jamais poderá perturbar esse equilíbrio pois na epopeia tudo tem a sua vida própria e cria a sua integração a partir da própria relevância interna nela o que é alheio pode serenamente estender as mãos ao que é central o mero contato de fatos concretos entre si faz surgir relações concretas e o que é alheio por seu distanciamento perspectivo e por sua plenitude irrealizada não ameaçará a unidade do conjunto e terá todavia a certeza da existência orgânica dante é o único grande exemplo de uma vitória inequívoca da arquitetura sobre a organicidade e por isso constitui uma transição histórico filosófico da pura epopeia para o romance ele possui ainda a completude e a ausência de distâncias perfeitas e imanentes da verdadeira epopeia mas seus personagens já são indivíduos que resistem consciente e energicamente a uma realidade que a eles se fecha e nessa oposição tornam-se verdadeiras personalidades e o próprio princípio constitutivo da totalidade de dante é sistemático superando a independência épica das unidades orgânicas parciais e transformando-as em verdadeiras partes hierarquicamente ordenadas tal individualidade sem dúvida é encontrada mais nos personagens secundários do que no herói e a intensidade dessa tendência aumenta à medida que se afasta de certo rumo à periferia cada unidade parcial conserva sua própria vida lírica uma categoria que a antiga epopeia não conheceu nem podia conhecer essa unificação dos pressupostos da épica e do romance e sua síntese em epopeia repousam na estrutura dualista do mundo dantesco a disjunção terrena entre vida e sentido é suplantada e superada pela coincidência entre vida e sentimento na transcendência presente e vivida a organicidade sem postulados da antiga epopeia Dante contrapõe a hierarquia dos postulados satisfeitos da mesma maneira que ele e apenas ele pode dispensar a superioridade social evidente do herói e seu destino que codetermina o da comunidade pois a experiência de seu protagonista é a unidade simbólica do destino humano em geral 4 a forma interna do romance a totalidade do mundo dantesco é o sistema visível de conceitos justamente essa aderência sensível às coisas essa substancialidade tanto dos próprios conceitos como de sua ordem hierárquica no sistema é que permite a completude e a totalidade tornarem-se categorias estruturais constitutivas e não regulativas que faz com que a marcha através do todo embora rica em emoções seja uma viagem bem guiada e sem perigos e não uma peregrinação tateante rumo ao objetivo que possibilita a epopeia numa situação histórico filosófica que já impele os problemas às raias do romance a totalidade do romance só se deixa sistematizar abstratamente razão pela qual também um sistema atingível nesse caso a única forma possível de totalidade fechada após o desaparecimento definitivo da organicidade pode ser apenas um sistema de conceitos deduzidos e que portanto em seu caráter imediato não entra em apreço na configuração estética sem dúvida esse sistema abstrato é justamente o fundamento último sobre o qual tudo se constrói mas na realidade dada e configurada vê-se apenas sua distância em relação à vida concreta como convencionalidade do mundo objetivo e como exagerada interioridade do mundo subjetivo assim na acepção hegeliana os elementos do romance são inteiramente abstratos abstrato é a aspiração dos homens imbuída da perfeição utópica que só sente a si mesma e a seus desejos como realidade verdadeira abstrato é a existência de estruturas que repousam somente na efetividade e na força do que existe e abstrata é a intenção configuradora que permite subsistir sem ser superada a distância entre os dois grupos abstratos dos elementos de configuração que a torna sensível sem superá-la como experiência do homem romanesco que dela se vale para unir ambos os grupos e portanto a transforma no veículo da composição o perigo que surge desse caráter fundamentalmente abstrato do romance já foi reconhecido como a transcendência rumo ao lírico ou dramático ou como o estreitamento da totalidade em idilio ou por fim como o rebaixamento ao nível da mera literatura de entretenimento e só pode combatê-lo na medida em que se puser como realidade última de maneira consciente e consequente a incompletude a fragmentariedade e o remeter-se além de si mesmo do mundo toda forma artística é definida pela dissonância metafísica da vida que ele afirma e configura como fundamento de uma totalidade perfeita em si mesma o caráter de estado de ânimo do mundo assim resultante a atmosfera envolvendo homens e acontecimentos é determinada pelo perigo que ameaçando a forma brota da dissonância não absolutamente resolvida a dissonância da forma romanesca a recusa da imanência do sentido em penetrar na vida empírica levanta um problema de forma cujo caráter formal é muito mais dissimulado que o das outras formas artísticas e que por ser na aparência questão de conteúdo exige uma colaboração talvez ainda mais explícita e decisiva entre forças éticas e estéticas do que no caso de problemas formais evidentemente puros o romance é a forma da virilidade madura em contraposição à poerilidade normativa da epopeia a forma do drama à margem da vida situa-se além das ideias humanas mesmo se compreendidas como categorias apriorísticas como estágios normativos o romance é a forma da virilidade madura isso significa que a completude de seu mundo sobre a perspectiva objetiva é uma imperfeição e em termos da experiência subjetiva uma resignação o perigo a que está sujeito essa configuração é portanto duplo há o perigo de que a fragmentariedade do mundo salte bruscamente a luz e suprima a imanência do sentido exigida pela forma convertendo a resignação em angustiante desengano ou então que a aspiração demasiada intensa de saber a dissolvência resolvida afirmada e abrigada na forma conduza a um fecho precoce que desintegra a forma numa heterogeneidade disparatada pois a fragmentariedade pode ser apenas superficialmente encoberta mas não superada e tem assim rompendo os frágeis vínculos de ser flagrada como matéria prima em estado bruto em ambos os casos porém a composição permanece abstrata a conversão em forma do fundamento abstrato do romance é a consequência do auto reconhecimento da abstração a imanência do sentido exigida pela forma nasce justamente de ir-se implacavelmente até o fim no desvelamento de sua ausência a arte em relação à vida é sempre um apesar de tudo a criação de formas é a mais profunda confirmação que se pode pensar da existência da dissonância mas em todas as outras formas inclusive na epopeia por razões agora já óbvias essa afirmação é algo anterior à figuração enquanto no romance ela é a própria forma eis porque nele a relação entre ética e estética no processo formador é diversa do que nas outras espécies literárias nestas a ética é um pressuposto puramente formal que por sua profundidade torna possível um avanço até a essência formalmente condicionada por sua extensão possibilita a totalidade igualmente condicionada pela forma e que por sua amplitude realiza o equilíbrio dos elementos constitutivos de que a justiça é só uma expressão na linguagem da pura ética no romance a intenção a ética é visível na configuração de cada detalhe e constitui portanto em seu conteúdo mais concreto um elemento estrutural eficaz da própria composição literária assim o romance em contraposição à existência e repouso na forma consumada dos demais gêneros aparece como algo em devir como um processo por isso ele é a forma artisticamente mais ameaçada e foi por muitos qualificado como uma semi-arte graças a equiparação entre problemática e ser problemático com uma especiosa aparência de razão pois apenas o romance possui uma caricatura que é quase idêntica em todos os aspectos inessenciais da forma a leitura de entretenimento que indica todas as características exteriores do romance mas que em sua essência não se vincula a nada e em nada se baseia carecendo com isso de todo sentido portanto se nas formas do ser como consumadamente realizado tais caricaturas são impossíveis pois o aspecto extra-linguístico da configuração não pode ser encoberto nem sequer por um instante no romance é possível uma aparente aproximação que quase os confunde em virtude do caráter regulativo e oculto das ideias efetivas vinculativas e formadoras em razão da aparente afinidade entre uma mobilidade vazia e um processo cujo conteúdo último é irracionalizável para o olhar atilado porém tal aproximação tem de revelar-se em cada caso concreto como caricatura além do fato de que os demais argumentos invocados contra a natureza autenticamente artística do romance tem somente uma aparência de razão não só porque a imperfeição e a problemática normativas do romance sejam em termos histórico-filosóficos uma forma legítima e alcancem o seu substrato o verdadeiro estado do espírito contemporâneo como índice de sua legitimidade mas porque sua processualidade exclui a completude apenas no que respeita ao conteúdo como forma no entanto o romance representa um equilíbrio oscilante embora de oscilação segura entre ser e devir como ideia do devir ele se torna estado e desse modo supera-se transformando-se no ser normativo do devir abre aspas iniciado o caminho consumada está a viagem fecha aspas essa semi-arte pois prescreve uma legalidade artística ainda mais rigorosa e infalível do que as formas fechadas e tais leis são tanto mais imperativas quanto em sua essência menos definíveis e formuláveis são leis do tato tato e gosto categorias a bem dizer subordinadas que pertencem inteiramente a simples esfera da vida e são insignificantes para o mundo ético essencial ganham aqui um grande significado constitutivo unicamente por meio delas a subjetividade do início ao fim da totalidade romanesca tem condição de manter-se em equilíbrio de pôr-se como objetividade epicamente normativa e superar assim a abstração o perigo dessa forma pois o perigo também pode expressar-se deste modo quando a ética tende a sustentar a estrutura de uma forma como conteúdo e não como simples a priori formal e quando não se dá mais como nas eras épicas uma coincidência ou pelo menos uma nítida convergência entre a ética como fator intrínseco da vida e o seu substrato de ação nas estruturas surge o perigo de se configurar em vez de uma totalidade existente um aspecto subjetivo dessa última o que turvaria ou mesmo destruiria a intenção de objetividade receptiva exigida pela grande épica não se há de contornar esse perigo mas simplesmente superá-lo a partir de dentro pois essa subjetividade não é eliminada ao permanecer inexpressa ou ao ser transformada numa vontade de objetividade esse silêncio e esse esforço são ainda mais subjetivos que a manifestação aberta de uma subjetividade claramente consciente e portanto outra vez na acepção hegeliana ainda mais abstratos o auto reconhecimento ou seja a auto superação da subjetividade foi chamado de ironia pelos primeiros teóricos do romance os astetas do primeiro romantismo como constituinte formal da forma romanesca significa ela uma cisão interna do sujeito normativamente criador em uma subjetividade como interioridade que faz frente a complexos de poder alheios e empenha-se por impregnar o mundo alheio com os conteúdos de sua aspiração e uma subjetividade que desvela a abstração e portanto a limitação dos mundos reciprocamente alheios do sujeito e do objeto que os compreende em seus limites concebidos como necessidades e condicionamentos de sua existência e que mediante esse desvelamento ainda que mantém intacta a dualidade do mundo ao mesmo tempo vislumbra e configura um mundo unitário no condicionamento recíproco dos elementos essencialmente alheios entre si essa unidade no entanto é puramente formal o alheamento e a hostilidade dos mundos interior e exterior não são superados mas apenas reconhecidos como necessários e o sujeito desse reconhecimento é tão empírico ou seja tão cativo do mundo e confinado a sua interioridade quanto aqueles que se tornaram seus objetos isso retira da ironia toda superioridade fria e abstrata que reduziria a forma objetiva a uma forma subjetiva a sátira e a totalidade a um aspecto já que obriga o sujeito contemplador e criador a aplicar em si próprio o seu conhecimento do mundo a tomar a si mesmo e assim também as suas criaturas como livre objeto da livre ironia em suma a transformar-se num sujeito puramente receptivo prescrito normativamente para a grande época essa ironia é a autocorreção da fragmentariedade as relações inadequadas podem transformar-se numa ciranda fantástica e bem ordenada de mal entendidos e desencontros mútuos na qual tudo é visto sob vários prismas como isolado e vinculado como suporte do valor e como nulidade como abstração abstrata e como concretíssima vida própria como estiolamento e como floração como sofrimento infligido e como sofrimento sentido sobre um fundamento qualitativo inteiramente novo alcança-se outra vez uma perspectiva da vida a do entrelaçamento indissolúvel entre a independência relativa das partes e sua vinculação ao todo só que as partes apesar desse vínculo jamais podem perder a rigidez de seu ensimesmamento abstrato e a sua relação com a totalidade embora tão próxima quanto possível do orgânico não é uma legítima organicidade mas uma relação conceitual reiteradamente superada do aspecto composicional segue-se que os homens e os padrões da ação possuem o caráter ilimitado da autêntica matéria épica embora sua estrutura seja essencialmente diversa da hipopéia a diferença estrutural em que ganha expressão essa pseudo organicidade basicamente conceitual da matéria romanesca é aquela entre uma continuidade homogênea orgânica e uma descontinuidade heterogênea contingente graças a essa contingência as partes relativamente independentes são mais independentes mais integradas em si do que as da epopeia e tem por isso através de meios que transcendem a sua simples existência de ser inseridas no todo a fim de não rompê-lo a diferença da epopeia elas tem de possuir um rígido significado composicional arquitetônico seja como iluminação por contraste do homem como as novelas do Don Quixote seja como inserção preludística de temas ocultos mas decisivos para o desfecho como as confissões de uma bela alma sua existência no entanto jamais se justifica por sua simples existência essa capacidade de vida descontínua das partes unificadas somente pela composição é relevante sem dúvida apenas como sintoma na medida em que nela se revela com a máxima nitidez a estrutura da totalidade romanesca na verdade não é necessário em absoluto que todo romance exemplar apresente essa consequência extrema em sua estrutura e a tentativa de superar a problemática da forma romanesca orientando-se exclusivamente por essa peculiaridade leva mesmo a artificialismos a clareza excessiva da composição como no romantismo ou no primeiro romance de Paul Ernst pois para a contingência isso é somente sintoma ele não faz mais que elucidar um estado de fato necessariamente presente a toda hora e em toda parte mas que é recoberto pelo tato sutilmente irônico da composição com uma aparência de organicidade repetidamente desvelada a forma exterior do romance é essencialmente biográfico a oscilação entre o sistema conceitual ao qual a vida sempre escapa e um complexo vital que nunca é capaz de alcançar o repouso de sua perfeição utópico imanente só pode objetivar-se na organicidade a que aspira a biografia para uma situação universal em que o orgânico é a categoria da existência que a tudo se impõe pareceria uma violação insensata de seu caráter precisamente orgânico querer tomar a individualidade de um ser vivo em sua limitação limitante como ponto de partida da estilização e centro da configuração e numa era de sistemas constitutivos o significado exemplar de uma vida individual nunca é mais do que um exemplo representá-la como depositária e não como substrato dos valores se é que um tal plano jamais pudesse vir à tona resultaria de certo uma pretensão ridícula na forma biográfica o único o indivíduo configurado tem um peso específico que seria demasiado alto para a onipotência da vida e demasiado baixo para a do sistema um grau de isolamento que seria demasiado grande para aquela e vazio de sentido para esta uma relação com o ideal de que ele é portador e executor demasiado acentuada para a primeira e insuficientemente subordinada para a segunda na forma biográfica a aspiração sentimental e inalcançável tanto pela unidade imediata da vida quanto pela arquitetônica que tudo integra do sistema é equilibrada e posta em repouso é transformada em ser pois o personagem central da biografia é significativo apenas em sua relação com o mundo de ideais que lhe é superior mas este por sua vez só é realizado através da vida corporificada nesse indivíduo e mediante a eficácia dessa experiência assim na forma biográfica o equilíbrio entre ambas as esferas da vida irrealizadas e irrealizáveis em seu isolamento faz surgir uma vida nova e autônoma dotada embora paradoxalmente de sentido imanente e perfeito em si mesma a vida do indivíduo problemático mundo contingente e indivíduo problemático são realidades mutuamente condicionantes quando o indivíduo não é problemático seus objetivos lhe são dados com evidência imediata e o mundo cuja construção os mesmos objetivos realizados levaram a cabo pode lhe reservar somente obstáculos e dificuldades para a realização deles mas nunca um perigo intrinsecamente sério o perigo só surge quando o mundo exterior não se liga mais a ideias quando esta se transforma em fatos psicológicos subjetivos em ideais no homem ao pôr as ideias como inalcançáveis e em sentido empírico como irreais ao transformá-las em ideais a organicidade imediata e não problemática da individualidade é rompida ela se torna um fim em si mesma pois encontra dentro de si o que lhe é essencial o que faz de sua vida uma vida verdadeira mas não a título de posse ou fundamento de vida se não como algo a ser buscado o mundo circundante do indivíduo no entanto é somente um substrato imaterial de conteúdo diverso das formas das mesmas formas categóricas que fundam seu mundo interior o abismo intransponível entre realidade do ser e ideal de dever ser tem de constituir portanto a essência do mundo exterior ao material diverso correspondendo a mera diversidade estrutural essa diversidade revela-se com a máxima clareza na pura negatividade do ideal enquanto no mundo subjetivo da alma o ideal está tão aclimatado quanto as demais realidades anímicas embora pareça rebaixada ao nível destas ao da experiência e possa por esse motivo destacar-se imediatamente inclusive como conteúdo positivo o divórcio entre realidade e ideal no mundo circundante do homem revela-se apenas na ausência do ideal e na consequência autocrítica imanente da mera realidade o autodesvelamento de sua nulidade sem ideal imanente a forma de manifestação dessa auto aniquilação que no simples fato de ser dada aponta uma dialética absolutamente intelectual e não uma evidência imediata literário sensível é dupla primeiro a ausência de harmonia entre a interioridade e o seu substrato de ação a ausência esta que será tanto mais nitidamente realçada quanto mais autêntica é a interioridade quanto mais próximas são as suas fontes das ideias que na alma tornaram-se ideais segundo a incapacidade de esse mundo realmente integrar-se em sua hostilidade alheia a ideias contra a interioridade a incapacidade tanto de encontrar para si próprio como um todo a forma da totalidade quanto de encontrar a forma da coerência para a relação com seus elementos e a relação destes entre si em outras palavras a irrepresentabilidade tantas partes quanto o todo de um tal mundo exterior escapam as formas de configuração imediatamente sensível eles só ganham vida quando relacionados seja a interioridade vivenciadora dos homens que nela vagam seja ao olhar contemplativo e criador da subjetividade expositiva do artista quando eles se tornam objetos do estado de ânimo ou da reflexão eis a razão formal e a justificação literária da exigência romântica de que o romance reunindo em si as formas assimile em sua estrutura a pura lírica e o puro pensamento o caráter descontínuo dessa realidade requer paradoxalmente o interesse da própria significação épica e da valência sensível essa inclusão de elementos cuja essência é de fato alheia ora a épica ora a composição literária em geral e o seu papel não se esgota na atmosfera lírica ou na significação intelectual que emprestam a acontecimentos de outro modo prosaicos isolados e inessenciais é somente neles que a base última do todo a base que a tudo confere coesão torna-se visível o sistema de ideias regulativas que constitui a totalidade com efeito a estrutura descontínua do mundo exterior repousa em última instância no fato de que o sistema de ideias exerce somente um poder regulativo sobre a realidade a incapacidade de as ideias penetrarem no seio da realidade faz dessa última um descontínuo heterogêneo e a partir dessa mesma proporção cria para os elementos da realidade uma carência de vínculo a um sistema de ideias ainda mais profunda do que era o caso no mundo de Dante neste conferia-se vida e sentido a todo fenômeno por intermédio da indicação de seu lugar na arquitetônica universal de modo tão imediato quanto vida e sentido estavam presentes com perfeita imanência em cada manifestação vital no mundo homérico da organicidade o processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo o caminho desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente em si heterogênea e vazia de sentido para o indivíduo rumo ao claro autoconhecimento depois da conquista desse autoconhecimento o ideal encontrado irradia-se como sentido vital na imanência da vida mas a discrepância entre ser e dever ser não é superada e tampouco poderá sê-lo na esfera em que tal se desenrola a esfera vital do romance só é possível alcançar o máximo de aproximação numa profunda e intensa iluminação do homem pelo sentido de sua vida a imanência do sentido exigida pela forma é realizada pela sua experiência de que esse mero vislumbre do sentido é o máximo que a vida tem para dar a única coisa digna do investimento de toda uma vida a única coisa pela qual essa luta vale a pena esse processo abrange toda uma vida humana e a par de seu conteúdo normativo o caminho rumo ao autoconhecimento de um homem são dados também sua direção e seu alcance a forma interna do processo e sua possibilidade de configuração mais adequada a forma biográfica revela da maneira mais aguda possível a grande diferença entre a ilimitação descontínua da matéria romanesca e a infinidade contínua da matéria da epopeia essa ilimitação possui uma má infinitude e necessita por isso de limites para tornar-se forma ao passo que o infinito da matéria puramente épica é uma infinitude intrínseca orgânica que porta em si os valores e é pelos valores salientada uma infinitude que demarca os seus próprios limites a partir de dentro e para a qual a infinitude exterior da extensão é quase indiferente sendo apenas uma consequência e no máximo um sintoma a forma biográfica realiza no romance a superação da má infinitude de um lado a extensão do mundo é limitada pela extensão das experiências possíveis do herói e o conjunto dessas últimas é organizado pela direção que toma o seu desenvolvimento rumo ao encontro do sentido da vida no autoconhecimento de outro lado a massa descontínua e heterogênea de homens isolados estruturas alheias ao sentido e acontecimentos vazios de sentido recebe uma articulação unitária pela referência de cada elemento específico ao personagem central e ao problema vital simbolizado por sua biografia princípio e fim do mundo romanesco determinados por início e fim do processo que preenche o conteúdo do romance tornam-se assim marcos impregnados de sentido de um caminho claramente mensurado pelo menos que o romance esteja efetivamente vinculado ao começo e ao fim naturais da vida a nascimento e morte ele indica no entanto justamente por meio dos pontos onde se inicia e acaba o único segmento essencial determinado pelo problema abordando tudo que lhe seja anterior ou posterior em mera perspectiva impura referência ao problema sua tendência pois é desdobrar o conjunto de sua totalidade épica no curso da vida que lhe é essencial que começo e fim dessa vida não coincidam com os da vida humana mostra que o caráter dessa forma biográfica está orientado por ideias é verdade que o desenvolvimento de um homem é o fio a que o mundo inteiro se prende e a partir do qual se desenrola mas essa vida só ganha relevância por ser representante típica daquele sistema de ideias e ideais vividos que determina regulativamente o mundo interior e exterior do romance se a existência literária de Wilhelm Meister estende-se desde a crise que se torna aguda diante das circunstâncias dadas de sua vida até a descoberta da profissão vital adequada a sua essência então essa configuração biográfica tem os mesmos princípios que a biografia no romance de Pontopidin que se prolonga da primeira experiência marcante na infância até a morte do herói e seja como for essa estilização difere cabalmente da da epopeia nesta os personagens centrais e suas aventuras relevantes são uma massa organizada por si própria de modo tal que início e fim significam para ela algo inteiramente diverso e essencialmente sem importância são instantes de grande intensidade semelhantes a outros que constituem pontos culminantes do todo mas nunca significam mais que a origem ou desenlace de grandes tensões aqui como em toda parte Dante ocupa uma posição peculiar na medida em que nele os princípios de configuração que convergem para o romance são reconvertidos em epopeia nele começo e fim são a decisão da vida essencial e tudo o que como doador de sentido pode adquirir importância transcorre entre eles antes do início jazia um caos irremediável irredimível após o término uma segurança da redenção agora livre de perigo mas o que início e fim abarcam furta-se precisamente as categorias biográficas do processo um devir eternamente existente da distância e o que seria apreensível e configurável para a forma romanesca é condenado a absoluta inessencialidade pelo significado total dessa experiência o romance encerra entre começo e fim o essencial de sua totalidade e com isso eleva o indivíduo as alturas infinitas de quem tem de criar todo o mundo por sua experiência e manter a criação em equilíbrio alturas que o indivíduo épico jamais pode alcançar nem mesmo o de Dante pois essa sua importância deve-se a graça que lhe foi dispensada e não a sua pura individualidade por meio desse próprio isolamento contudo o indivíduo torna-se mero instrumento cuja posição central repousa no fato de estar apto a revelar uma determinada problemática do mundo 5 condicionamento e significado histórico filosófico do romance a composição do romance uma fusão paradoxal de componentes heterogêneos e descontínuos numa organicidade constantemente revogada as relações que mantêm a coesão dos componentes abstratos são em pureza abstrata formais eis porque o princípio unificador último tem de ser a ética da subjetividade criadora que se torna nítida no conteúdo mas como esta tem de superar-se a si própria a fim de que se realize a objetividade normativa do criador épico e como nunca ela é capaz de penetrar inteiramente os objetos de sua configuração nem portanto de despojar-se completamente de sua subjetividade e aparecer como sentido imanente do mundo objetivo ela própria necessita de uma nova autocorreção ética mais uma vez determinada pelo conteúdo a fim de alcançar o tato criador de equilíbrio essa interação entre dois complexos éticos a sua dualidade no formar e a sua unidade na figuração é o conteúdo da ironia a intenção normativa do romance condenada pela estrutura de seus dados a uma extrema complexidade em toda forma na qual a ideia é configurada como realidade o destino da ideia no interior da realidade não precisa tornar-se objeto de uma reflexão dialética a relação entre ideia e realidade resolve-se na configuração puramente sensível não restando entre elas nenhum espaço vazio de distância que tenha de ser preenchido pela sabedoria consciente e conspícua do escritor essa sabedoria pode resolver-se portanto antes da configuração pode ocultar-se por trás das formas e não é obrigada a superar-se a si mesma como ironia na composição literária pois a reflexão do indivíduo criador a ética do escritor no tocante ao conteúdo possui um caráter duplo refere-se ela sobretudo a configuração reflexiva do destino que cabe ao ideal na vida a efetividade dessa relação com o destino e a consideração valorativa de sua realidade essa reflexão torna-se novamente contudo objeto de reflexão ela própria é meramente um ideal algo subjetivo meramente postulativo também ela se defronta com o destino numa realidade que lhe é estranha destino este que dessa vez puramente refletido e restrito ao narrador tem de ser configurado esse ter de refletir é a mais profunda melancolia de todo grande e autêntico romance a ingenuidade do escritor uma expressão positiva somente para o mais intrinsecamente inartístico da pura reflexão é aqui violada invertida no contrário e o contrapeso desesperadamente conquistado o equilíbrio oscilante de reflexões que suprimem umas às outras a segunda ingenuidade a objetividade do romancista é para tanto um simples sucedâneo formal ele torna possível a configuração e arremata a forma mas a própria maneira do remate indica com um gesto eloquente o sacrifício que se teve de fazer o paraíso eternamente perdido que foi buscado mas não encontrado cuja busca infrutífera e desistência resignada dão fecho ao círculo da forma o romance é a forma da virilidade madura seu escritor perdeu a radiante crença juvenil de toda a poesia de abre aspas que destino e ânimo são nomes de um mesmo conceito fecha aspas no avalice e quanto mais dolorosa e profundamente nele se enraíza a necessidade de opor essa essencialíssima profissão de fé de toda a composição literária como exigência contra a vida tanto mais dolorosa e profundamente terá ele de compreender que se trata apenas de uma exigência não de uma realidade efetiva e essa percepção sua ironia volta-se tanto contra seus heróis que em puerilidade poeticamente necessária sucumbem na realização dessa crença quanto contra sua própria sabedoria obrigada a encarar a futilidade dessa batalha e a vitória definitiva da realidade de fato a ironia desdobra-se em ambas as direções ela apreende não apenas a profunda desesperança dessa luta mas também a desesperança tanto mais profunda de seu abandono o deplorável fracasso de uma desejada adaptação ao mundo alheio a ideias de um abandono da idealidade real da alma em prol de um controle da realidade e na medida nem que configura a realidade como vencedora a ironia revela não apenas a nulidade do mundo real diante de seu adversário derrotado não apenas que essa vitória jamais pode ser definitiva e será reiteradamente abalada por novas insurreições da ideia mas também que o mundo deve sua primazia menos a própria força cuja grosseira desorientação não basta para tanto do que é uma problemática interna embora necessária da alma vergada sobre os ideais a melancolia de ser adulto nasce da experiência conflitante de que a confiança absoluta e poeril na voz interior da vocação se rompe ou diminui mas de que também é impossível extrair do mundo exterior a cujo despotismo nos devotamos agora docilmente uma voz que indique sem equívocos o caminho e determine os objetivos os heróis da juventude são acompanhados em seus caminhos pelos deuses seja o esplendor do declínio ou a fortuna da fama que lhes acena ao final do caminho ou ambos a um só tempo eles jamais avançam sozinhos são sempre conduzidos daí a profunda certeza de sua marcha abandonados por todos podem eles chorar de tristeza em ilhas desertas podem cambalear até os portais do inferno no mais profundo descaminho da cegueira sempre os envolve essa atmosfera de segurança de Deus que traça os caminhos do herói e toma-lhe a frente na caminhada os deuses banidos e os que ainda não subiram ao poder tornam-se demônios seu poder é vivo e eficaz porém não mais penetra o mundo ou ainda não faz o mundo adquiriu uma coerência de sentido e um encadeamento causal que são incompreensíveis a força vivamente efetiva do Deus que se tornou demônio e de cujo ponto de vista seus atos parecem pura carência de sentido mas a força da eficácia desse demônio permanece insuperada pois que insuperável pois a existência do novo Deus é sustentada pelo perecimento do antigo e por esse motivo um possui na esfera do único ser essencial o ser metafísico a mesma valência de realidade que o outro disse Goethe do demoníaco abre aspas não era divino pois parecia irracional nem humano pois não tinha nenhum entendimento nem diabólico pois era benevolente nem angelical pois muitas vezes deixava notar um prazer perverso equivalia ao acaso pois não dava mostra de coerência assemelhava-se a providência pois revelava nexo tudo que nos limita parecia-lhe permeável parecia manipular a bel prazer os elementos necessários à nossa existência contraia o tempo e distendia o espaço só parecia deliciar-se com o impossível e repelir o possível com desprezo fecha aspas citação de Goethe poesia e verdade quarta parte vigésimo livro existe uma aspiração essencial da alma que se ocupa porém somente com o essencial não importa de onde ele venha ou quais sejam seus objetivos há uma aspiração da alma em que a ânsia pela pátria é tão virulenta que a alma em ímpeto cego tem de seguir a primeira trilha que parece conduzir ao lar e tão poderosa esse fervor que ela é capaz de percorrer seu caminho até o fim para essa alma todo caminho leva a essência ao lar pois para essa alma sua individualidade é a pátria eis porque a tragédia ignora uma verdadeira diferença entre Deus e demônio enquanto na epopeia se porventura um demônio penetra em seus domínios será ele um ser excelso e submisso um ser impotente uma divindade combalida a tragédia destrói a hierarquia dos mundos superiores nela não há Deus nem demônio pois o mundo exterior é somente um pretexto para que a alma encontre a si mesma para que se torne heroica de fato o mundo não é nem perfeita nem deficientemente transpassado pelo sentido mas antes uma misórdia de acontecimentos cegos indiferentes as figurações existentes e objetivas de sentido a alma porém transforma todo o acontecimento em destino e apenas ela o faz com cada um deles só quando a tragédia ingressa no passado quando a mentalidade dramática torna-se transcendente é que entram em cena deuses e demônios apenas no drama da graça a tábula rasa do mundo superior povoa-se novamente com personagens prepostos e subordinados o romance é a epopeia do mundo abandonado por Deus a psicologia do herói romanesco é a demoníaca a objetividade do romance a percepção virilmente madura de que o sentido jamais é capaz de penetrar inteiramente a realidade mas de que sem ele esta sucumbiria ao nada da inessencialidade tudo isso redunda numa única e mesma coisa que define os limites produtivos traçados a partir de dentro das possibilidades de configuração do romance e ao mesmo tempo remete inequivocamente ao momento histórico filosófico em que os grandes romances são possíveis em que afloram em símbolo do essencial que há para dizer a mentalidade do romance é a virilidade madura e a estrutura característica de sua matéria é seu modo descontínuo o hiato entre interioridade e aventura diz Paracelso de Browning abre aspas I go to prove my soul fecha aspas e a inadequação maravilhosa fala dessa fala ela reside apenas no fato de ser proferida por um herói dramático o herói do drama ignora toda aventura pois pela força de sua alma ungida pelo destino e alcançada a si mesma o acontecimento que deveria tornar-se para ele aventura converte-se em destino ao mero contato com ela em mero pretexto de prova em oportunidade da revelação daquilo que jazia prefigurado no ato de alcançar-se da alma o herói do drama desconhece toda a interioridade pois a interioridade nasce da dualidade antagônica entre alma e mundo da penosa distância entre psique e alma o herói trágico alcançou sua alma e ignora portanto toda a realidade que lhe seja alheia tudo quanto lhe seja exterior torna-se para ele pretexto do destino pré-determinado e adequado eis porque o herói do drama não sai a campo para provar a si mesmo ele é herói porque sua certeza interior está afiançada a priori para além de toda prova o acontecimento que dá forma ao destino é para ele somente uma objetivação simbólica uma cerimônia profunda e solene a mais essencial intrínseca falta de estilo do drama moderno sobretudo de Ibsen é que seus principais personagens tem de ser postos à prova que eles sentem em si o distanciamento de sua alma e querem superá-lo na ânsia desesperada de submeter-se à prova ditada pelos acontecimentos os heróis dos dramas modernos vivem os pressupostos do drama o próprio drama percorre o processo de estilização que o escritor como pressuposto fenomenológico de sua criação teria de cumprir antes do drama o romance é a forma da aventura do valor próprio da interioridade seu conteúdo é a história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma que busca aventuras para por elas ser provada e pondo-se à prova encontrar a sua própria essência a segurança interior do mundo épico exclui a aventura nesse sentido próprio os heróis da epopeia percorrem uma série variegada de aventuras mas que vão superá-las tanto interna quanto externamente isso nunca é posto em dúvida os deuses que presidem o mundo tem sempre de triunfar sobre os demônios as divindades dos obstáculos denominam-as a mitologia indiana daí a passividade do herói épico exigida por Goethe e Schiller a ciranda de aventuras que ele adorna e preenche a vida é a configuração da totalidade objetiva extensiva do mundo ele próprio é somente o centro luminoso ao redor do qual gira esse desdobramento o ponto intrinsecamente mais imóvel do movimento rítmico do mundo ora a passividade do herói romanesco não é uma necessidade formal antes define a relação do herói com sua alma e sua relação com seu mundo circundante ele não precisa ser passivo e por isso sua passividade tem uma qualidade psicológica e sociológica própria e define um determinado tipo nas possibilidades estruturais do romance a psicologia do herói romanesco é o campo de ação do demoníaco a vida biológica e sociológica está profundamente inclinada a apegar-se a sua própria imanência os homens desejam meramente viver e as estruturas manter-se intactas se os homens por vezes acometidos pelo poder do demônio não excedessem a si mesmos de modo infundado e injustificável e não revogassem todos os fundamentos psicológicos e sociológicos de sua existência o distanciamento e a ausência do Deus efetivo emprestaria primazia absoluta a indolência e a autossuficiência dessa vida que apodrece em silêncio súbito descortina-se então o mundo abandonado por Deus como falta de substância como mistura irracional de densidade e permeabilidade o que antes parecia o mais sólido esfarela como argila seca ao primeiro contato com quem está possuída pelo demônio e uma transparência vazia por trás da qual se avistavam atraentes paisagens torna-se bruscamente uma parede de vidro contra a qual o homem se mortifica em vão e insensatamente qual abelhas contra uma vidraça sem atinar que ali não há passagem a ironia do escritor é a mística negativa dos tempos sem Deus uma docta ignorante em relação ao sentido uma amostra da manobra benéfica e maléfica dos demônios a recusa de poder conceber mais do que o fato dessa manobra e a profunda certeza exprimível apenas ao configurar de ter na verdade alcançado deslumbrado e apreendido nesse não querer saber e nesse não poder saber o fim último a verdadeira substância o Deus presente e inexistente eis porque a ironia é a objetividade do romance pergunta Rebel abre aspas em que medida os personagens do escritor são objetivos na medida em que o homem é livre em sua relação com Deus fecha aspas o místico é livre quando renuncia a si mesmo é inteiramente absorvido em Deus o herói é livre quando com pertinácia luciferina atinge a perfeição em si e a partir de si mesmo quando para a atividade de sua alma exila todas as meias medidas do mundo onde seu ocaso reina soberano o homem normativo conquistou a liberdade em relação a Deus porque as elevadas normas das obras e da ética substancial estão radicadas na existência do Deus que tudo aperfeiçoa na ideia da redenção porque tais normas permanecem intocadas em sua essência mais recôndita por quem domina o presente quer seja Deus ou demônio mas a realização do normativo na alma ou na obra não pode dissociar-se de seu substrato do presente em sentido histórico filosófico sem pôr em perigo sua força mais própria seu encontro constitutivo com seu objeto também o místico que para além dos deuses moldados em forma aspira a experiência viva da divindade única e definitiva e que de fato a alcança está vinculado nessa sua experiência ao Deus presente e na medida em que sua experiência aperfeiçoa-se em obra adquire ela a perfeição dentro das categorias prescritas pela posição histórico filosófica do relógio mundial essa liberdade portanto está sujeita a uma dialética categórica dupla uma de esfera teórica outra histórico filosófica o que nela é a essência mais própria da liberdade a relação constitutiva com a redenção permanece inexprimível tudo quanto pode ser expresso e configurado fala a língua dessa dupla servidão mas não se deve saltar esse desvio via fala rumo ao silêncio via categoria rumo à essência via Deus rumo à divindade em categorias históricas imaturas um aceio direto pelo silêncio tem de converter-se num balbucio reflexivo assim na forma perfeitamente consumada o escrito é livre perante Deus pois nela e somente nela o próprio Deus torna-se substrato da configuração análogo a equivalente as demais matérias da forma dadas normativamente sendo inteiramente abraçado por seu sistema de categorias a existência a existência de Deus e a qualidade dessa existência são condicionadas pela relação normativa que ele como possibilidade de configuração mantém com as formas construtivas pelo valor que lhes cabe tecnicamente na estrutura e na articulação da obra mas essa subsunção de Deus ao conceito técnico de autenticidade material das formas específicas revela a face dupla do remate artístico e a sua inserção na série de obras metafisicamente significativas essa perfeita imanência técnica tem como pressuposto uma relação constitutiva prévia em sentido normativo não psicológico uma existência definitiva e transcendente a forma transcendental e criadora de realidade da obra só pode surgir quando nela uma verdadeira transcendência tornar-se imanente a imanência vazia ancorada apenas na experiência do escritor e não ao mesmo tempo em seu regresso a pátria de todas as coisas é somente a imanência de uma superfície que recobre as fissuras mas que nem sequer como superfície pode reter essa imanência e também como tal tem de tornar-se lacunosa para o romance a ironia é essa liberdade do escritor perante Deus a condição transcendental da objetividade da configuração ironia que com dupla visão intuitiva é capaz de vislumbrar a plenitude divina do mundo abandonado por Deus que enxerga a pátria utópica e perdida da ideia que se tornou ideal e ao mesmo tempo a apreende em seu condicionamento subjetivo psicológico em sua única forma de existência possível ironia que ela própria demoníaca concebe o demônio no sujeito como essencialidade meta subjetiva e com isso num pressentimento inexprimido fala de deuses passados e futuros quando narra as aventuras de almas errantes numa realidade inessencial e vazia ironia que tem de buscar o mundo que lhe seja adequado no calvário da interioridade sem poder encontrá-lo que dá forma simultaneamente ao prazer perverso do deus criador com o malogro das débeis insurreições contra sua fancaria poderosa e inútil e ao sofrimento sublime além de toda expressão do deus redentor com sua incapacidade de regressar a este mundo a ironia como auto superação da subjetividade que foi aos limites é a mais alta liberdade possível no mundo sem deus eis porque ela não é meramente a única condição a priori possível de uma objetividade verdadeira e criadora de totalidade mas também eleva essa totalidade o romance a forma representativa da época na medida em que as categorias estruturais do romance coincidem constitutivamente com a situação do mundo do mundo do mundo do mundo Obrigado.